Alô, alô, bom dia, vocês estão ouvindo a gente? Ok, beleza, obrigado. 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 A hipótessegura, está sozinha aí? Cris, tem mais alguém que você... Cris e Carlos, dois... O Carlos chegou, Joana. Acho que Marcos está a caminho. O Carlos já está aqui também. Ok. Bom, precisamos chegar a mais um para dar o coro. O Augusto e o Elves estão ali, então a gente já tem coro. Tem dois. Alemã. A Ângela já está entrando na sala. Ok. Então, acho que nós podemos iniciar daqui a pouco. Janaína, você me ouve? Sim? Deixa eu aproveitar antes de começar. Você recebeu aquele e-mail onde eu pedi uma reunião para hoje à tarde sobre autorização dos cursos? Oi, Cris. Você me ouve bem? Sim, sim. Está ótimo. Cris, eu recebi sim. Mas a gente já tem uma reunião agendada com o pessoal do direito, antes da reunião da sexta-feira de manhã. Aí eu nem te respondi, porque eu estava pensando se não poderia ser no mesmo. Porque como a Gabriela, a gente já vai estar na sexta de manhã, a manhã inteira em relação a essa questão, mas acabou que eu me perdi e não consegui te responder a tempo. Então, eu não sei se poderia ser na sexta-feira junto com essa, porque o tema é o mesmo. Ah, então eu não recebi convocação para essa reunião. Eu nem sabia dela, Janaína. Eu não recebi. Tá, então eu vou te remeter o e-mail, daí você dá uma olhada. Se atender a essa reunião, ok. Se não, daí você me diz e a gente... Eu tenho aula hoje, Cris, das duas às quatro. Se o assunto é esse, sexta-feira, está ótimo, mas é que eu realmente não sabia da existência dessa reunião. Tá bom? Aí você dá uma olhada. Tá bom, eu vou te mandar, daí você vê, eu acho que é sexta às oito e meia. Tá bom, obrigada, viu? Tá bom? Imagina, beijo. Tá bom, eu vou te mandar. Tá bom, eu vou te mandar. Bom, pessoal, nós já temos quórum, tá? Então vamos iniciar a nossa reunião. Bom dia a todos. Nós temos três atas para aprovação. Então, nós sempre iniciamos nossas reuniões ordinárias com a submissão das atas para aprovação dos conselheiros. e nós temos a ata do dia 29 do 11, certo? A ata do dia 18 do 11 e do dia 25 do 7. E foi a ata do concurso, porque aqui está 25 do 7 de 2017. Bom, então, nós temos três atas para aprovação. Eu pergunto se em alguma das atas tem alguma observação a ser feita pelos conselheiros. Eu tinha observações feitas, já fiz, e a Núbia já fez alteração, Joana. Está tudo ok por mim. Aqui para o CPF, certo? Eu acho que essa sistemática de disponibilizar as atas para as correções dos conselheiros tem funcionado bem, que a gente tem tido bastante agilidade na aprovação das atas, uma vez que os conselheiros já fazem as observações anteriores à reunião. Então, eu pergunto, eu vou colocar em votação as três atas, né? Se ninguém tiver nenhuma observação a fazer, eu pergunto se nós podemos considerar aprovadas essas três atas. E o Porto Seguro? Carlos sempre fica escondido aí atrás da câmera, né, Carlos? Só enxerga o dedo. Teixeira de Freitas? Por aqui podemos aprovar. Aqui no seu JTA? No remoto nós temos o Alemã, o Augustin e o Elvis. Ok. Ok, então... Consideramos aprovadas as atas, né? Essas atas, a gente tem... A questão de assinatura dessas atas, eu não sei como é que você tem feito em relação às assinaturas. A gente precisa encontrar uma sistemática de que os conselheiros possam assinar essas atas, porque as atas têm sido assinadas apenas pelas pessoas de Itabuna. E a gente precisa encontrar uma forma de... Depois eu vejo com a Nubia como é que a gente pode fazer essa questão de assinatura de todos os conselheiros. Bom, então, passada essa primeira fase da aprovação das atas, a gente entra para o nosso expediente e nós não temos nenhuma representação docente, o Elvis lá de Teixeira. Eu passaria para ele para fazer os informes da representação docente. Joana, o Elvis, acho que ele está sem microfone, ele tinha solicitado que alguém pudesse ler para ele. Ah, certo. Ok. Por favor. Eu vou pedir para... A Janaína vai fazer a leitura aqui do que ele colocou no chat, tá? Bom, bom dia a todos, que eu ainda não tinha cumprimentado. Faço a leitura das duas considerações que o Elvis faz. A primeira, notebooks. Solicitamos da PRO a alteração nas datas de regularização patrimonial dos notebooks, visto que a grande maioria dos estudantes não estão em seu campo de origem. Deste modo, solicitei que fosse adiada para a partir da primeira semana do quadrimestre 2018.1. E a segunda é relativa à lista de estudantes com carga horária integralizada. Em nome dos estudantes do CPF, parabenizo a Projac pela eficiência na liberação da lista de integralização em tempo hábil, diferente do que ocorreu com os estudantes de 2014.3. Como ocorre em muitas outras universidades, esse procedimento de solicitação de integralização de curso é feito pelo próprio estudante, onde, com um período de antecedência para integralizar seu curso, ajudando na triagem da PRO-reitoria e melhorando o fluxo administrativo da instituição. Então, fica como sugestão, uma vez que essas listas serão comuns todo final de quadrimestre. Faço. Bom, eu passo para os decanatos. A representação docente... Aliás, desculpe, a Augustana está presente. Augustana está como representante do docente. Estou aguardando a Augustana se pronunciar. Ou tem algum outro? Campos Paulo Freire ali é... Ah, não, é o pessoal que está ali. Ok, a Augustana diz que está sem informe por enquanto. Então, eu passo aos decanatos, começando por Porto Seguro. Ok? Para que os decanos de Porto Seguro façam seus informes, se tiverem. Bom dia a todos. Escutam bem? Pessoal em Teixeira e Itabu, não vocês escutam? Bom dia. Legal. Bom, o informe que a gente tem é que a gente recebeu aqui via ouvidoria uma... A questão de uma denúncia, então, sobre uso irregular, supostamente irregular de cotas, tanto para estudantes, né, de cotas para estudantes negros como para estudantes indígenas. Então, gostaria de compartilhar com vocês aqui no Conselho Universitário e essa questão precisa ser debatida, então, pelo Conselho, porque a gente precisa de alguma forma acompanhar essas situações para verificar se há ou não pertinência nessas denúncias. Espaço. Olá a todos, bom dia, Carlos aqui falando escondido da câmera Na verdade são dois informes pequenos Um é com relação ao PPG CTA Que finalizou a conclusão da segunda entrada Então já temos uma nova turma no PPG CTA Que começa agora a final de fevereiro Então o curso de segundo ciclo funcionando Mais 20 alunos vão entrar no PPG CTA E o segundo informe, na verdade, é um questionamento Porque ontem a gente recebeu a solicitação de encaminhar os nomes dos aprovados no concurso Para que seja feita a convocatória para os exames médicos Mas ainda ficou pendente, eu já mandei um e-mail para a DGP Ainda está pendente a questão das redistribuições Então a gente precisava saber qual foi a situação que ficaram as redistribuições Algumas, no final do ano, quase todas tinham retornado A gente teve uma reunião no comecinho, no meio de janeiro Já vendo que algumas tinham passado E eu estou ainda indo limbo com relação ao professor que foi da UFRB, o Marlon Que seria redistribuído para o Centro de Informação e Ciências Ambientais Eu já mandei e-mail da DGP solicitando Para que eles dessem um feedback na situação Mas ainda não teve retorno Então para a gente poder, inclusive, encaminhar o pedido Uma das ideias era reaproveitar um segundo colocado Mas a ideia era utilizar essa vaga E não nenhuma outra vaga Que... Nem a vaga de bioinformática que não houveram aprovados Nem nenhuma das vagas do ponto do banco de professor equivalente Então a ideia era reaproveitar essa vaga da redistribuição Por isso eu preciso saber A gente precisa saber A congregação está cobrando A informação de como é que ficou o processo dele Então pedi aí que... A gente tinha discutido, né, Joana? Você disse que ia encaminhar para que fosse feito um relatório geral Para a gente ter informação Então seria interessante a gente ter isso o quanto antes possível Inclusive para poder encaminhar nesse sentido de chamar os segundos colocados São essas duas colocações Por aqui a gente terminou A gente terminou, né, Cris? Então a gente terminou Passo Desculpa que eu estou falando aqui A Cris vai... Tem algum informe, não? É? Ah, ok Então o Celso acabou de chegar Eu pergunto se o Celso teria algum informe Que o Augusto disse que não tinha informe por enquanto Não, né? Tá, ok, tudo bem Eu passo para o Fabrício e a Márcia para os informes No IAC aqui do CPF Só tem um informe que foi solicitado pelo PPGR A vinculação desse programa de pós-graduação ao IAC Aqui no CPF Como foi feito também nos outros campi E isso foi aprovado na reunião de congregação Então esse programa de pós passa a ser vinculado também aqui ao IAC do CPF Esse é o único informe que eu tenho Passo aqui para a Márcia Bom dia a todos Um informe que eu tenho Para passar para vocês Em relação ao primeiro simpósio que a gente vai realizar De saúde coletiva do Sul da Bahia Educação e informação interdisciplinar em saúde da família Esse simpósio vai ser realizado em Porto Seguro Ele está sendo coordenado pela professora Rocil E ele será entre os dias 23 a 25 de março agora de 2018 Então esse evento ele foi aprovado pelo decanato E amanhã nós estaremos passando para a parte da aprovação para ser homologado O agente do centro de formação nós já fizemos o planejamento em 2018 Para os três cursos ligados ao centro de formação Que seria a medicina, saúde coletiva e psicologia A medicina, nossos alunos também já estão matriculados A matrícula foi fechada Mas o planejamento ele já foi todo realizado para o ano de 2018 Nós também já estamos montando o nosso laboratório O nosso funcional Ele já está montado para os alunos Dado o curso de medicina E nós estamos agora iniciando a parte da reforma do laboratório de habilidade Em relação ao concurso Nós tivemos poucos professores aprovados Mas nós estamos pensando em chamar o segundo colocado Então a gente ainda não fechou para estar passando essa lista Para os docentes, os candidatos serem nomeados Amanhã nós teremos a reunião da congregação Onde nós vamos estar definindo esse aproveitamento desses professores Era só isso que faz Bom, eu só queria chamar a atenção com relação a essa questão do concurso Aproveitando que a Márcia tocou nesse assunto Que a gente pretende A nossa pretensão era fazer a convocação dos candidatos amanhã Para publicar isso amanhã Porque eles teriam 30 dias para se apresentar Então já estamos aí com duas semanas Depois de início das aulas de apresentação desses docentes Eles podem vir antes Mas eles têm um prazo Até 30 dias Se vocês não encaminharem essa lista ainda hoje Para que a gente possa incluir esses docentes A gente vai atrasar para segunda-feira ou terça-feira A publicação dessa lista O que implica no atraso da chegada dos docentes E isso implica para todos Porque nós não vamos fazer duas publicações Vamos fazer uma publicação única Para não gastar dinheiro Sem necessidade A gente tem que fazer duas publicações de convocação de candidatos Nós vamos fazer duas convocações Uma com a primeira leva de candidatos Por conta da capacidade de fazer perícia Então como os candidatos têm 30 dias para se apresentar Nós precisamos realizar a perícia nesse período E aí a gente dividiu em dois blocos Exatamente para que a gente tenha a capacidade de fazer a perícia Desse primeiro bloco E assim chamar o segundo bloco Com uma semana de defasagem Para que a gente possa proceder à perícia de todos Em tempo hábil Lembrando que a gente tem um carnaval pela frente E que isso pode atrasar um pouco as coisas Então é muito importante que essa lista De convocação de candidatos Seja publicada amanhã Para que a gente possa Andar com o nosso cronograma Está bom? Foi isso Bom, eu passo aqui Cris, você quer fazer algum informe? É só uma pergunta, Joana Um esclarecimento Então, de qualquer forma Vão ser chamados os primeiros colocados nesse momento É isso? Os primeiros colocados E os segundos de quem já indicou Que vai chamar o segundo colocado Ah, ok Eu já estou com o memorando pronto Eu só quero resolver essa situação com a DGP Eu vou ligar depois da reunião Aproveitando Carlos, eu tenho a informação Essa questão do processo A gente encaminhou para o MEC Mas isso não tem previsão de resposta E nem tem previsão de quando Isso será finalizado A gente fez a solicitação de reconsideração Do pedido de redistribuição do professor em questão Do professor que vocês solicitam Mas isso vai para o MEC Isso fica no MEC Pode demorar um mês, dois meses Entendeu? Então, a gente não tem uma definição De quando que é o MEC Quando que isso terá uma solução Tá? Joana E no último consune Você tinha me dito Que o processo da Patrícia Estava correndo normalmente Vocês podem aumentar um pouquinho O microfone de vocês? Só Está muito baixinho No último consune Você me disse Que o processo da Patrícia Estava correndo normalmente Então, em relação a ela Eu posso ficar tranquilo esperando É, até o momento Não teve nenhuma negativa do MEC Você está lá Para estar tramitando O processo dela no MEC Entendeu? Tá bom Tá bom Obrigada Tá bom Eu vou passar aqui Para o nosso Para o CJA Para os decanos Bom dia a todas e a todos Eu acredito que é uma interseção forte Nas unidades acadêmicas Em relação aos informes Somente no que se diz respeito Ao concurso E o CFTC Está satisfeito com o resultado E o trabalho desenvolvido A condução dada pela Progeac E nós tivemos aí Apenas duas vagas Não preenchidas Mas que tem perfil adequado Para que o segundo colocado De outra vaga Já esteja também Assumindo esse desafio Então nós já mandamos Um memorando Inclusive com a solicitação De alteração de regime Segundo a disposição Do candidato E avontar a concordância Do candidato Vale também a pena Dar outro informe Nós estamos lá No processo de inscrição Dos estudantes Do segundo ciclo Isso já é uma fase Muito Que nos alegra muito Então já Os estudantes do segundo ciclo Estão oficializando As suas inscrições Do componente curriculares Então apesar de nós termos Por prudência Ofertado Turmas pequenas Nossas turmas Tem 20 alunos Mas nós tivemos A felicidade De 64% Na primeira chamada De preenchimento Das nossas turmas E reforçado Por um indicador Que é 12.8 Aluno Por docente Então isso Nos alegrou bastante Que para a primeira turma Isso foi bastante satisfatório Bom Basicamente São esses Informes Passo Bom dia pessoal Então É um informe Rápido Na verdade É informar Que a gente tem Uma dúvida Em relação A questão De Convocação Dos cotistas Do concurso Acho que ainda Permanece uma dúvida Eu vi alguns colegas Comentando também No grupo E a gente não definiu Quem chamar ainda De segundo colocado Para as vagas Não preenchidas Por conta dessa dúvida Acho que assim A gente tem que É Cumprir um aspecto Legal Em relação A porcentagem E a gente não sabe Como que a gente Vai proceder Em relação a isso Porque digamos Nós temos 50 vagas E dessas 50 Quais Quem nós iremos Chamar como cotista Porque pode ser Porque pode ser Que o CFCTI Tenha interesse Em dois candidatos Dois aprovados Que eram cotistas No nosso caso A gente pode Talvez não tenha interesse Em um que ficou Em oitavo Ou nono Outro pode ter interesse Mais Então em que momento Em que momento A gente vai Fazer essa organização Olha A gente tem interesse Nesses cotistas E o restante A gente vai chamar Segundo Outro segundo colocado Em outras áreas Em que momento A gente faz Esse fechamento No nosso caso A gente tem interesse Em um que é cotista Ficou em terceiro lugar Na área de melhoramento Que possivelmente A gente iria chamá-lo Se eu ver a necessidade Porque como é terceiro A gente gostaria De chamar o segundo Na verdade Então acho que depende Dessa Dessa Juntar Todos De todas as vagas Quem tem interesse Se dá porcentagem Se não dá Se tem que chamar Mais alguém Para a gente poder Ver Quem que a gente chama Como segundo lugar Ou terceiro Se for o caso Faço Bom Finalizados os informes Dos decanos Eu passo para as Pro-reitorias Pro-reitoria De gestão acadêmica Vou começar aqui Por lá Zenaína Antes de passar Para Na hora do informe Eu falo Eu falo É melhor Eu vou passar Porque tem algumas informações Sobre essas questões Que foram levantadas Em relação aos cotistas Depois eu passo Bom Da Projeac A gente tem Alguns Alguns informes Sobretudo em relação Ao edital Que está aberto Aos editais Que estão abertos A gente fez Publicou a lista De integralização Dos possíveis Formandos Eles têm Isso foi feito Mais para que eles Tenham O alerta De que eles Têm que ver Quais são os problemas Que eles têm Com atividade complementar Por exemplo Ou Aqueles que não estão Na lista Ainda tem Tinham até hoje Para entrar em contato Com as coordenações De curso Para que as coordenações De curso Fizessem essa verificação E enviassem para a DPA A lista de formandos Correta Sem nenhum erro Na verdade Esse processo A ideia é que Num futuro próximo Ele seja feito A partir dos colegiados De curso E não a partir da DPA Nós fizemos A partir da DPA Entendendo que A maior parte Dos coordenadores De colegiado Também estavam imersos Na questão do concurso E que não havia Tempo hábil Para fazer esse processo De correção Então essa semana Nós tivemos uma reunião Com os colegiados Do curso E a Projeac Nesse sentido Os colegiados Apontaram a sua Indignação E insatisfação Em relação a essa Publicação da lista Sem a sua autorização Mas Nós explicamos O porquê Havia feito assim Porque os alunos Têm que entrar Nessa lista Para poder concorrer Ao segundo ciclo E o edital Do segundo ciclo Também está aberto Ele encerra As inscrições Amanhã Dia primeiro E o resultado Preliminar Sai no dia Oito Os estudantes Também levantaram A questão E me mandaram Isso por e-mail A questão De que Isso é anterior A data De finalização Preliminar Do resultado Preliminar É anterior A finalização De entrega De notas Por parte Dos docentes E eles estavam Muito angustiados Em dizer que Eles não vão Correr atrás Dos docentes Para que Esses finalizem As notas Isso não é mesmo O papel Dos docentes E nem a gente Está esperando Isso A ideia É que A própria DPA Vai fazer Um levantamento Dos docentes Que são Possíveis Formandos E que Nós precisamos Encerrar a nota No prazo Correto Que está No calendário Do encerramento De nota Para que ele Não seja Prejudicado Mas como O processamento Por parte Da PROJA Aqui da DPA Ele não acontece De um dia Para o outro Ele vai precisar Desse prazo Para acontecer Isso não vai Prejudicar Nenhum estudante Então os estudantes Ainda que não Tenham Constado Nessa lista Regularizem A sua situação E façam As suas inscrições Para o segundo ciclo Conforme o seu desejo Porque no processo De processamento Da DPA Que vai só finalizar E a lista final Vai ser publicada Só dia 16 De fevereiro Todos os estudantes Que tiverem Algum tipo De pendência De nota Isso já vai ter Resolvido Até o dia 16 Então os estudantes Não serão prejudicados Nesse sentido Então é só Para É um prazo interno Da DPA Esse A DPA Precisa Desses dias Anteriormente Porque senão Não dá tempo De fazer o processamento Então É só para esclarecer Porque os estudantes Ficaram com essa dúvida E acharam Que poderiam ser prejudicados E eles não o serão É só esclarecer No prazo interno Um outro edital Que nós temos Também Que está aberto É o edital De inscrição especial Em componentes curriculares Que as inscrições São dia 8 e 9 De 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 fevereiro Né Então também Aí para Para que esses estudantes Fiquem Ou esses estudantes Não É para a comunidade externa Né Para que a comunidade externa A gente já pode fazer Essa divulgação É Para Essa inscrição especial Em componentes Ainda temos Estamos correndo O processo Do Sisu Né Então isso aí Está em Ordem Aí para a turma De 2018-2 Que vai Que vai entrar agora Na próxima Na próxima leva De estudantes Que nós teremos Então esses são Os informes Mais importantes Nós estamos Dentro da Progeac Desenhando Certinho Os fluxos E as atribuições No interior Da Progeac Né E esses fluxos Que Para a lista De formandos Para Mesmo planejamento Ontem nós tivemos A última reunião De planejamento Do quadrimestre 2018-1 Então Que ainda Nós fizemos O planejamento Com a comissão De planejamento Tal qual era Feito até o Quadrimestre Passado Então esse processo Se encerrou ontem Com os decanatos E os Coordenadores De curso Com essa comissão De planejamento E a partir Do próximo Processo de planejamento Que vai ser Um planejamento Anual A ideia É que a gente Possa usar Um sistema Isso a gente Vai combinar Certinho E fazer isso Pelo CIGA Provavelmente Se for possível Então o planejamento Vai ser um pouco Diferente E vai Partir dos Colegiados Passo Passar para a Mesquita Bom dia Bom dia a todos E a todas Inicialmente Eu queria só Informar Elvis Que Está saindo Uma A convocação Já deve estar Já deve estar No site Da UFSB Que eu acabei de assinar Com a mudança Das datas E também Com algumas E Alguns Acresce Como todos Os dissentes Da UFSB Que não Atenderam A convocação Número 2017 É que precisam Fazer o inventário Quem já fez Lógico Não precisa Voltar a fazer A mesma coisa A data ficar 2014 20 21 De fevereiro 2015 22 23 De fevereiro E 2016 27 28 De fevereiro 2017 1 E 2 De março Os Dicentes Que estão Formando Que migrarão Para o segundo Cigo Deverão proceder A regularização Patrimonial No campus Para o qual Migrará Ou se tiver Em outro Campo Também não tem Palavra De onde fazer Então isso também Ficou claro E com relação A devolução Do notebook Só para aqueles Que vão Que vão formar E que não vão Ficar Na UFSB Apenas só para Esse Que vão formar Realmente E que vão sair Da universidade Os demais Que vão continuar Continua Com o notebook Até que a universidade Tome Alguma outra Outra iniciativa Se for o caso Tá bom Então esse esclarecimento Com relação A outro informe Da propa Eu estou indo Para Brasília Domingo Dia 5 Na segunda-feira Eu tenho uma reunião Com Com o MEC E isso já Combinado com a reitora Para Exatamente Com o setor De financeiro Para tentar Amarrar Todos aqueles recursos Com relação Aos prédios Que estão em construção Então esse é o informe principal Lógico Essa é a primeira reunião Com Eu e o diretor De planejamento E depois Já vamos ter a reunião Dia 19 Dia 20 E aí com certeza Ela deve acabar De fechar Junto lá Paulo Baroni Que é o secretário E Mauro Esse recurso A garantia Que já Tá acertado Com ele Só acabando de fechar Ou seja Tentar ver se o MEC Joga isso Logo no sistema Tá Isso em relação Ao núcleo pedagógico Daqui De Itabuna O núcleo pedagógico Do CPF E o núcleo pedagógico Do Porto Seguro Tá bom E Tentar recursos Também para os laboratórios Que estão em projeto Então esse é o principal informe Nesse momento Da prova Bom No âmbito da PROCIS O último mês Foi de acompanhamento De algumas atividades Que são Gerais da instituição A gente fez um acompanhamento Mais de perto Da publicação Do edital CREIS Sobre A progressão No intuito De colaborar Na adequação Do edital As normativas De cotas E da resolução 7 O último edital Tinha muitos furos Quanto a isso Houve também Um esforço Na denominação Do papel Das vagas Supranumerárias Então foi Esse período Além disso Estamos nos acompanhando Também a questão Da formatura Tentando colaborar Com essa discussão E Especificamente Da PROCIS Esse período Tem sido De elaboração Dos editais De auxílios Que nós vamos publicar Todos juntos Agora Em fevereiro Para iniciar O processo seletivo Em março E poder pagar A primeira bolsa A partir de abril Nós vamos publicar Quatro editais Um primeiro edital Maior Unificado Dos auxílios Moradia Transporte E alimentação O edital Do auxílio CREIS O edital Da monitoria Inclusiva E o edital Do BAP A maioria Desses editais Tem demandado Os ajustes Especificamente Ligados Ao processo De inscrição E adequação Da documentação Já que Há expectativa De que a gente Possa fazer A inscrição Para esses processos A partir desse ano Via SIGA Então isso tem exigido Um esforço grande Da adequação Do edital E também Do ponto de vista Das faixas Definidas Para concessão Dos auxílios Já que Uma parte Dessas faixas Propostas Anteriormente Não tinham Base Orientação Específica Fundamentada Das razões Com as quais Elas foram Elaboradas Além também De algumas delas Criarem enormes Dificuldades Na análise Dos técnicos Do serviço Social Então esse tem sido O esforço maior Que tem tomado A atenção Da gente Mas felizmente Tem contado Com a colaboração Não só Da equipe Da PROCIS Mas dos assistentes Sociais Que atuam Nos campos Que tem feito Colaborado Na revisão Então a expectativa É até No início da semana Que vem Aprovar Os quatro editais E fazer a publicação Ainda Limitados Com a questão Do orçamento PNAIS Que nesse ano Foi o mesmo Do ano passado Que vai impedir Ampliação Do número De bolsas E reajustes Significativos Nos valores Todas essas Questões Estão sendo Elaboradas Vão ser apresentadas A CEPAF Para aprovação Então Por enquanto Esses são os informes Mais importantes Daquilo que a gente Tem tocado Dentro da PROCIS Bom dia A todos e todas Alguns informes Da PROCIS A gente Está Finalizando A coleta De dados Básicos Para as páginas Dos setores No novo portal Da UFSB A gente segue Um cronograma Inicial Sem alterações A previsão Que o portal Esteja no ano Dia 1 de março Na última semana A gente teve Em reunião Com a própria Para alinhamento Dos modelos De sala Com base Na construção Do núcleo pedagógico E também A definição Dos equipamentos De TI Que irão Compor cada ambiente Sala, auditório Laboratório Outros Também estamos Na implantação Do sistema De escolha De custo Segundo ciclo Algumas alterações Foram realizadas Para tornar o sistema Mais seguro E evitar os problemas Da seleção passada As melhorias Incluem Login Novas validações No formulário E comprovante De inscrição Com validação Também está sendo Implantado Um sistema De questionário Online Para a gente Poder não ter Mais que utilizar O Google Docs Então vai ter Um sistema Próprio Aqui Dar o FSB Nos nossos servidores Aqui Para poder estar Aplicando esses questionários Também a gente Vai ter O sistema De biblioteca O Pergamo A gente vai ter Um treinamento Presencial Realizado pela PUC Do dia 26 do 2 A 2 do 3 Também estamos Trabalhando Na confecção Do manual De uso Para disponibilizar Para o SIS O módulo De assistência Estudantil O Sandro Até comentou Também estamos Envolvidos A quinta Pesquisa Nacional Do perfil Socio-econômico Do graduando Isso é um Relatório Da ANDIF Encomendado Ao Fórum Nacional De Proreitores De assuntos Comunitários E estudantis Os dados Já foram importados Para o sistema O banner De divulgação Já foi encaminhado Para a equipe De multimídia Para inserção Do logomarca E publicação No site E posteriormente A gente vai fazer Um alinhamento Com a Progeac Sobre a divulgação E incentivo Dos discentes Para participar Da pesquisa Também estamos Envolvidos No processamento Dos novos alunos Do processo Do SISU 2018.1 No último mês Também houve Estamos fazendo A atualização No SIPAC Num ambiente De homologação Que é o nosso Ambiente de teste Para depois Estar indo Para a comunidade E também Foi feito O seguinte A gente fez Foi gerado Um certificado Do programa Café Internacional Solicitado pela Assessoria de Relações Internacionais Mas de que forma Foi realizado Esse certificado E que a gente Vai estar divulgando Para toda a comunidade Acadêmica Vai ser via sistema Então a pessoa Solicita com o nome Do evento O modelo Do certificado Com o corpo E a imagem Do fundo Que for Tendo certificado O sistema Vai importar Os dados Do participante Nome E-mail E outras informações Que tiver que ser E a partir disso O certificado É gerado E enviado Para o e-mail Do participante Com um link Para gerar o PDF E o participante Vai poder ainda Autenticar Se aquele certificado É válido Ou não Então vai ter Esse processo Que eu acho Que vai ajudar Bastante O outro informe Da diretoria De infraestrutura É que foi feito Avanço Na implantação Da rede café Que é a Comunidade Acadêmica Federada Já está funcionando Em um ambiente De homologação E a gente está Aguardando A RNP Com os próximos passos Para colocar No ambiente de produção Que é o nosso ambiente Que a gente Vai estar Da comunidade Isso aí é importante Por quê? Várias Várias coisas Que a gente De autenticação Principalmente Na base Para a comunidade Acadêmica Que é visível A questão Do periódico Os CAPS Vai estar liberado A partir Desse próximo passo Passo É só isso Bom Por parte Da reitoria O primeiro informe É sobre A nossa procuradoria Que nós Conseguimos O retorno Da doutora Roberta Como nossa procuradora Ela retorna Para o FSB Esse é um processo Que a gente está Trabalhando Já faz um bom tempo Para conseguir Um procurador Desde maio De 2017 Quando a doutora Roberta Pediu Para o retorno Foi transferida Para Salvador E nós estamos Nessa negociação Desde lá Para tentar conseguir Um procurador E finalmente Conseguimos O retorno Dela Que era o pleito Principal nosso Uma vez que ela Está aqui Desde o início Já conhece Toda a dinâmica Da universidade Participa Desse processo De implantação Desde o seu primeiro momento Então tem um conhecimento Muito mais aprofundado Sobre as particularidades Da nossa universidade Certo Então ela retorna Já está Na ativa Isso Ela já estava Indo para a UFBA Mas eu já Conversei com o João Carlos Já me desculpei com ele Por roubá-la Da UFBA E agora Ela está À nossa disposição Novamente Isso é uma ótima notícia Porque nós temos Uma série de questões Legais Para serem Encaminhadas Não só do ponto de vista Dos nossos regimentos E regulamentos Da instituição Como também Do ponto de vista De processos Nossos Concursos E tudo mais Ou seja Esse processo de migração O nosso que teve uma série De recursos Que foram impetrados Em relação ao processo De migração Do segundo ciclo Tem uma série De questões Que passam Pela procuradoria jurídica Então essa é a boa notícia É a outra Informe É com relação Eu tive uma reunião Em 16 de janeiro No MEC Com a Ceres Para discutir Como que a gente Faria a questão Para me interar Sobre a questão Do reconhecimento De cursos Em relação aos cursos Esses Que não foram reconhecidos Uma vez Que a visita Do MEC Dos avaliadores Foi apenas Em um dos camp E a portaria Por exemplo Do BI de Ciências E o BI de Humanidades Saiu Colocando Que aquela portaria Vale exclusivamente Para o endereço Tal, tal, tal Então significa Que o BI de Humanidades E o BI de Ciências Está reconhecido Só o de Itabuna E o de Humanidades Só o de Teixeira Ou de Porto E os demais O de Linguagens E o de Matemática Foi feita a visita Mas ainda não tinha sido Emitida a portaria Mas está finalizando Mas de qualquer forma Também Apenas em um campus Então a discussão Foi saber Como é que a gente faz Com os alunos Que estão matriculados Em um curso Que tem um código específico E que portanto A gente não tem como Emitir diploma Porque no diploma Tem que vir carimbado lá Reconhecido pela portaria Tal, tal, tal Então a gente tem que fazer Referência à portaria Caso contrário O diploma não tem validade alguma Se não tiver essa portaria Então nós Fizemos uma negociação Com a SERES Para que elas nos dessem Emitisse uma portaria Excepcional Para que a gente possa Emitir o diploma Dos alunos Que estão formando Que estão colando o grau Agora E que Mas de qualquer forma A gente já tem que começar Agora a partir de 1º de fevereiro O processo Para fazer a solicitação De reconhecimento Desses cursos Que não tem processo Nenhum aberto Que são os demais Que não foram feitas As visitas Então isso está sendo encaminhado Pelas SERES E a gente já teve reunião Com os decanos Já colocamos essa questão Os coordenadores de curso Também estão a par E a gente está nesse processo Encaminhando Para que Os alunos não tenham prejuízo Sem poder receber seus diplomas Em função dessa Questão aí Do reconhecimento E aí Falando em reconhecimento Remete à colação de grau Nós teremos a colação de grau Agora 22 a 1º 22 de fevereiro Portanto Essa Possivelmente seja A nossa última reunião Antes do retorno Das aulas Será dia 19 E consequentemente A colação de grau Que será nessa semana Nós estamos já Com as coisas encaminhadas Tem uma lista De provável concluídos Que foi publicada Recentemente E nessa lista Constam uma série De muitos alunos Do BI Saúde E eu já informo De antemão Que esses alunos Não poderão colar grau Nessa primeira turma Agora Por conta Que a gente fez Uma dimensão De número De formandos Para um determinado Quantitativo De alunos E a gente não tem como Dobrar o número Porque é um número Muito grande De alunos Que estariam aptos A concluir Isso não vai ter Nenhum prejuízo Para o aluno Porque ele vai continuar Na universidade Vai continuar fazendo Os componentes Inclusive Da sua área De interesse E farão Colação de grau Junto com os seus Colegas Que finalizarão No quadrimestre 2018 Um grande número E a gente vai fazer Um outro Processo de colação De grau Além disso Também no processo De migração Os alunos Do BI Saúde A medicina Que é o curso Que teria uma procura maior Não terá vagas Porque as vagas Foram todas preenchidas No último Processo de migração Então Esse edital É um edital excepcional Que a gente está fazendo Para preencher as vagas Residuais Como no caso da medicina Não tem vagas Residuais Esses alunos Não participarão Desse processo Os que querem Medicina Obviamente Os outros Que querem Psicologia Ou saúde coletiva Poderão fazer Essa migração Sem prejuízo Porque a gente pode Inclusive emitir Um certificado de conclusão E a colação de grau Ficaria para fazer Junto com os demais Colegas No final do quadrimestre De 2018 Ok Espero que vocês Compreendam Que a gente Dimensionou Todo o processo De colação de grau Para um quantitativo Que não dá Para a gente De repente mudar isso De uma hora para a outra Enfim Esse é um ponto Uma outra questão Que eu queria Chamar a atenção Eu tive uma reunião Com os decanos Na semana passada E eu gostaria De reforçar Que eu estou enviando Estarei enviando Em breve Para os decanos Um ofício Solicitando Que os decanos Façam Peçam Ou Discutam Com seus docentes Ou Peçam aos seus docentes Que apresentem Seu plano anual De trabalho E ao final Desse ano O relatório anual De trabalho Esse é um procedimento Que a gente Precisa adotar É uma recomendação De todos os órgãos Do PCU Do Ministério Público De que a gente Tenha disponível O plano de trabalho Dos docentes Uma vez que os docentes Não tem controle De ponto De horário Mas eles precisam Ter um plano de trabalho Para definir O que é que Além das aulas Quais são as outras Atividades Que ele está envolvido E isso é uma exigência E a gente precisa Estar com isso Porque a gente tem Inclusive auditoria Vamos ter auditoria Agora E precisamos Desses documentos De docentes Comprovando Que as atividades Desses Dos nossos docentes Ok Então esse ofício Deve ser encaminhado Em breve Para os decanos Para que eles possam Fazer a gestão Junto aos docentes Em relação a essa questão Uma outra questão Que eu queria colocar É Esse ano Nós estamos Completos há 70 anos Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos E a gente está Com a proposta De fazer Uma série de eventos A própria Andif Já tem Trabalhando Na proposta De uma semana Universitária Com a Frente Brasil Popular Que a UNI Inclusive Faz parte Dessa Já Já está Participando Ativa Dessa Frente Brasil Popular E a gente está Querendo Fazer uma série De eventos Na instituição Que façam Que culminem Em dezembro Quando completa Os 70 anos A gente culmina Com um evento Maior Discutindo A ideia É que a gente Faça um link Com os eventos Que já existem No calendário Por exemplo Como Dia Internacional Da Mulher Como Semana De Meio Ambiente Como Consciência Negra E outros Sempre fazendo Um paralelo Usando como Guarda-chuva Como grande Temática A questão Dos direitos Humanos A gente Fazer uma discussão Sobre o que é que mudou Que influência Isso teve Na humanidade Em relação A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Então é uma proposta Eu inclusive gostaria Muito que os Dicentes Devo Chamar uma reunião Com o movimento estudantil Para a gente discutir Um pouco isso Como se daria A participação Dos estudantes Eu acho que é fundamental Essa mobilização Dos estudantes Em relação A essas questões E a gente vai Começar a discutir Isso com os decanos Com as pró-reitorias Para a gente tentar Fazer um ano Que a gente possa Marcar isso De uma forma Que a gente traga Essa discussão Para dentro Da nossa universidade Ok? Bom, então É basicamente isso Que eu tinha a colocar Com relação Às questões Que o Carlos Colocou Das redistribuições Os dois carros Em relação Às redistribuições Nós só temos Na verdade Dois processos Que estão com pendências O processo Da professora Patrícia Não está nesses dois Já está lá no MEC Sendo encaminhado Até o momento Não houve nenhuma negativa Do MEC Em relação ao processo Nós estamos acompanhando E o processo Do centro Dos dois carros Não, desculpe Do Robson Do Gerson O homem E o Acho que é Marlon Se eu não me engano Que é do Foi solicitado Pelo Centro de Ciências Ambientais E aí a gente está fazendo Uma solicitação Ao MEC Que reconsidere A negativa Que foi dada Para os processos Mas de antemão São apenas dois processos Que são pendentes Os demais Ou já foram Retornaram E as pessoas Já desistiram Ou Já foram publicadas Nas redistribuições Então só tem esses dois processos Tendentes Então é isso Passo E nós entramos agora Na nossa pauta O professor Robson Pediu Solistou uma inversão De pauta O ponto número 3 Que é a mudança de nome Do curso de engenharia Passar para o primeiro ponto Porque é um ponto Imagino eu Relativamente rápido E a gente está com A certa urgência Com a certa urgência Eu já Sim Só um minutinho Cris Eu só Vou colocar essa questão Aqui da pauta Então eu consulto Se teria problema A gente iniciar A nossa pauta Com o ponto de pauta Número 4 Que é a mudança de nome Do curso de engenharia E sustentabilidade Porque caso A reunião se estenda E não dê tempo Chegar nesse ponto A gente já faz Essa deliberação Porque precisa Dessa informação Para dar entrada No sistema EMEC Do curso Já com o nome Se for o caso De trocar esse nome Ok Então é isso Cris, por favor Ah, é porque Era uma pergunta Referente ao ponto anterior Nós aqui no SOSIGNES Nós consultamos No CIGA Tem o portal É até bom O Kennedy também Responder isso Tem o Como chama isso? Sim Tem o plano individual docente Tem o portal A gente abre Já está com as funções Lá para ser preenchidas Então quando você Nos enviar o ofício Para que a gente Solicite aos docentes De cada centro Já vai ser Para preenchimento No CIGA Porque a UFSB Não tem um modelo Padrão para isso Sim Essa questão Cris Em relação a isso Em relação a outras Questões do CIGA A ProTIC deve fazer Um treinamento De uso De uma série De funções Do CIGA Incluindo essa E claro Que se a gente Tem isso Já implantado No CIGA O ideal é que Já comece por aí Para a gente evitar De ficar transitando Papel Sem necessidade Ok Tá bom Obrigada E também A facilidade do sistema Que é só registrar As atividades Já emite um relatório No final Para facilitar A vida De todos nós Bom Então Todos concordando A gente vai Iniciar A nossa pauta E depois nós Seguimos na sequência Da pauta Com o nome Do curso Engenharia De sustentabilidade Mudança do nome Para engenharia Ambiental E de sustentabilidade Certo O relator É o professor É o próprio Marcelo É Vou passar Para o professor Robson Para que ele Passe os esclarecimentos Devidos Bom Já compreendei A todos os conselheiros Na realidade Essa demanda Surgiu Através de uma avaliação Do próprio Colegiado Do curso No dia 8 de dezembro O colegiado Do curso Encaminha O CFTCI A congregação Do CFTCI A solicitação Então Está um texto Em meio Aqui Encaminha Um parecer Sobre a atualização Do nome do curso É discutida Hoje em reunião Do colegiado A proposta É a atualização De engenharia Da sustentabilidade Que é o nome Que consta Hoje no PTC Para engenharia Ambiental E da sustentabilidade E Isso foi Submetido Do CFTCI Tem um parecer O parecerista Eu gostaria de ler Já foi Compartilhado com vocês É uma leitura Rápida São só duas páginas E eu vou proceder Rapidamente Essa leitura aqui Então Parecer 1 de 2017 Mudança De nome Do curso Engenharia Da sustentabilidade Para engenharia Ambiental E da sustentabilidade Apresentação Após a aprovação Do PVC Do curso Engenharia Da sustentabilidade No Consum Em 25 de abril 2017 Foi realizada Uma longa discussão Sobre o nome Mais adequado Para o curso De forma Que representasse Toda a complexidade E totalidade De áreas De atuação Propostas Para embasar Esse parecer Foram realizadas Reuniões Com docentes Estudantes E profissionais Da área Além de estudos Técnicos E consultas A legislação Vigente Relacionada Com o tema Então Desenvolvimento Parecer Enquadramento Da área Da engenharia Ambiental Considerando A resolução 447-2000 Que dispõe Sobre o registro Profissional Do engenheiro Ambiental E discrimina Suas atividades Profissionais Tem-se no artigo Segundo Que está assim No caput Compete ao engenheiro Ambiental O desempenho De atividades Referentes A administração Gestão E ordenamento Ambientais E ao monitoramento E mitigação De impactos Ambientais Seus serviços Afins E correlatos Considerando Se a resolução 1010-2005 Do CONFEA A área De engenharia Ambiental Se insere Na categoria Engenharia No campo De atuação Profissional Na modalidade Civil E contém Os setores Recursos naturais Recursos energéticos Gestão ambiental Da seguinte forma Aí tem uma série De requisitos Que eu não quero Cançar os conselheiros Eles estão com a cópia Eu não vou Submeter vocês A essa leitura Mais longa E tem dois Enquadramentos Da área De engenharia Da sustentabilidade A área Da engenharia Da sustentabilidade Está definida Com uma Das dez Grandes áreas Ou sub-áreas Que compõem A engenharia De produção De acordo Com a BEPRO Associação Brasileira De engenharia De produção Documento Baixado No site A BEPRO E aí tem um Cito O site Descrito Essa área Tem como objetivo O planejamento Da utilização Eficiente Dos recursos naturais Nos sistemas Produtivos Diversos Da destinação E tratamento De resíduos E afluentes De sistemas Bem como A implantação De sistema De gestão Ambiental E responsabilidade Social Está definido Nos seguintes Tópicos Gestão ambiental Sistema de gestão E certificação Gestão De recursos Naturais E energético Gestão De afluentes Gestão De resíduos Industriais Produção Mais limpa E ecoeficiência Responsabilidade Social E desenvolvimento Sustentável Portanto A área De engenharia Da sustentabilidade Apresenta Conceitualmente Campos De atuação Profissional Adicionais E diferenciados Em relação A área De engenharia Ambiental Com destaque A gestão De afluentes E resíduos Produção Mais limpa Ecoeficiência Responsabilidade Social E desenvolvimento Sustentável O item 3 Acerca Do atual Curso De engenharia Da sustentabilidade Da UFSB O curso De segundo ciclo Engenharia Da sustentabilidade Da UFSB Ofertado Após o primeiro ciclo No bacharelado Interdisciplinar Em ciência Está estruturado Em módulos Temáticos Que estão Descritos Com conteúdos Anuais Que é o primeiro ano Que é módulo De engenharia Da sustentabilidade E o segundo ano Que é o módulo De engenharia Perdão Primeiro ano Que é módulo Bases Da engenharia Da sustentabilidade E o segundo ano Que é o módulo De engenharia Da sustentabilidade Que estão descritos Nos parágrafos Seguintes Também Eu não vou Cançar Os conselheiros Então Portanto Item 4 Parecer Considerando Que atual A arquitetura Curricular Do curso De engenharia Da sustentabilidade Da UFSB Permite o desenvolvimento De conhecimentos De habilidades E competências Suficientes Necessárias As definições Da área De engenharia Ambiental E de engenharia Da sustentabilidade Dois Que a inserção Da nomenclatura Engenharia Ambiental No nome do curso Atende Mais facilmente As demandas De inscrições Em concursos públicos E de registro Do nome Do curso No CONFER Conselho Federal De Engenharia E Agronomia Três A importância A avaliação Do Conselho Universitário Consultos Conselheiros Se alguém Tem alguma Manifestação Em relação A esse ponto Alguém Aqui no CPF Nenhuma Manifestação Joana Ok Seja Suas higienes Ou então Consulta Os conselheiros Se Acatam O parecer Do relator Em relação A mudança Do nome Da engenharia Ambiental E sustentabilidade De acordo Seja Suas higienes Já se manifestou CPF Aqui todos De acordo Bom então Passamos A engenharia De sustentabilidade Passa a chamar Engenharia Ambiental E de sustentabilidade Ok No chat Elvis E Ok Também Os conselheiros Remotos É É interessante A gente Falar Os conselheiros Remotos Porque a gente Está aqui Presencial E tem Os dois Campos Mas a gente Já está Tão incorporado A ideia Das reuniões Por webconf Que quando a pessoa Não está Numa sala Com os demais A gente fala Remoto Isso é um bom Sinal De que a gente Já incorporou Essa questão Da transmissão Das reuniões Nossos 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 Webconf Muito bom Bom Então Nós passamos Eu queria pedir Desculpa Aos conselheiros Mas o professor Marcos Tinha feito um informe Em relação A questão Das denúncias Em relação A questão De cotas E Eu gostaria De colocar Esse ponto No que ocorrer Porque seria interessante A gente fazer Uma breve discussão Sobre como encaminhar Essa questão Que eu acho Que é uma questão Importante Para a universidade E é uma questão Que isso é recorrente Em diversas Universidades E a gente precisa pensar Como que a gente vai Conduzir esse processo Dentro da UFSB Ok Então a gente No que ocorrer A gente faz uma discussão Sobre encaminhamento Para esse ponto Como não é um ponto Que a gente vai esgotar hoje Mas a gente pelo menos Encaminha Como proceder Quais serão os próximos passos Bom Então nós passamos Para o nosso Ponto de pauta Número 1 Que agora é o número 2 Sobre a resolução Que dispõe sobre normas Para concurso público De provas e títulos Para aprovimento do cargo Da carreira de professor De magistério superior Da nossa universidade Essa é uma questão Que a gente Tinha uma certa urgência Em aprovar Porque a gente já fez Dois Três concursos Na verdade Sem ter essa resolução Aprovada E isso é algo Que é do ponto de vista Da legislação É algo A gente fez uma resolução Para o primeiro concurso Que era válido Apenas para o primeiro concurso E a gente utilizou Essa resolução Na sequência Sem fazer uma revisão Ou sem fazer Uma resolução mais definitiva Então acho que É chegado o momento De a gente ter essa resolução Para nortear nossos concursos E a gente poder já ter clareza De como esses concursos Se darão daqui para frente Então eu A proponente é a ProGA Que o relator Professor Fabrício Eu não sei se a professora Janaína Quer fazer alguma Consideração Antes de passar para o relator E aí eu já passo Para a palavra Para a professora Janaína E posteriormente para o relator Do processo Professor Fabrício Bom, eu só quero Quero fazer uma Uma lembrança Que essa discussão A gente já vem fazendo Inclusive com alguns conselheiros Há algum tempo Desde dezembro A gente vem trabalhando Com essa urgência Dessa resolução E isso nasce Sobretudo por conta Da realização Desse último concurso Esse último concurso Com o tratamento Do edital E os problemas Que foram acontecendo Ao longo Do uso do edital Eles nos mostraram A necessidade Não só de Deixar muito claro Como que as coisas Vão acontecer Mas ao mesmo tempo Que isso não pode Estar no edital Porque o edital Ficaria de um tamanho Monstruoso Então a ideia De se fazer A resolução Nasce daí Do experimento Desse último concurso E também nasce Do debate Com esses outros Conselheiros Em relação A como as outras Universidades Vêm fazendo isso Então a gente Pegou resoluções De várias universidades Estudou essas resoluções E acabou Propondo uma primeira versão Depois discutimos E daí essa No final É uma outra versão Que está bastante Fundamentada Na resolução Que tem Da Federal Do Recôncavo Que nos pareceu Uma das mais Completas Nesse sentido E essa discussão Foi feita Dentro da Projeac Com alguns conselheiros E com o DGP Também participando Então é importante Que ela saiu De muitas mãos Assim eu passo E a ideia principal Dela foi Simplificar Deixar bastante claro Quais eram as fases Do concurso E as formas Que ele ia acontecer E também Dar mais voz E ação As próprias unidades Acadêmicas Que tiveram Inclusive Muito pouca participação No sentido Da própria execução Do nosso último concurso Como unidades Os professores Eram chamados Mas não as unidades Representativas Institucionais Então nesse sentido A ideia de suprimir Também Aquela grande Comissão imensa Uma comissão Que acabou Tendo muito trabalho Para fazer O último concurso Acontecer E os resultados Foram ótimos Porque aprovamos Todos os candidatos Mas por outro lado Foi um trabalho Muito difícil De se realizar Então a gente tenta Com essa Minuta de resolução Fazer um processo De simplificação E objetificação Mesmo Do processo De concurso público Para docente Passo Então eu passo a palavra Para o professor Fabrício Só apenas lembrando Que essa é uma exigência legal De a gente ter uma resolução Que norteia Os nossos concursos Não é apenas Além da questão Da praticidade Tem a questão Da própria exigência legal De termos uma resolução Que norteie Essa temática Eu passo para o professor Fabrício O relator do processo Bom, obrigado Joana Só antes de falar De ler o meu parecer Só explicando O que eu encaminhei Para todos ontem Provavelmente não tiveram Tempo de estar vendo isso ainda Mas eu encaminhei Como anexo A esse parecer A minuta de resolução Com alterações Que foram sugeridas Por mim E um pdf Onde está explicitado Quais foram as alterações Que foram feitas Entre a minuta original E essa que foi sugerida Por mim No parecer Eu coloco somente Alguns pontos principais Onde a gente tem realmente Modificação Ou alteração De questões mais Que são do cerne Da própria resolução Enquanto que Na maior parte Das alterações São para adequação De nomenclatura Ou seja Manter o mesmo nome De algum detalhe Em toda a resolução E manter Alguns detalhes E organização Para isso Então Eu vou fazer A leitura aqui Apareceu sobre a Minuta de resolução Sobre as normas De realização De concurso público Para provimento De vagas docentes Na Universidade Federal Do Sul da Bahia Proponente Progeac E eu sou relator Histórico Em 29 de janeiro de 2018 Recebida a professora Janaína Lozada Pró-reitora De gestão acadêmica Da UPSP Minuto de resolução Que estabelece as normas E os critérios Para a realização De concurso público docente Na Universidade Federal Do Sul da Bahia Para emitir parecer Em reunião ordinária Do Conselho Universitário Consumo Análise A supracitada minuta Descreve em detalhes As normas Para a condução Do concurso público Para provimento De vagas docentes Contemplando desde A sua solicitação Pelas unidades acadêmicas IACS e Centro de Formação Até a publicação De resultado final Nessa proposta As unidades acadêmicas Passam a ter um papel Mais ativo Na realização Dos concursos públicos Seja no seu pedido De abertura Quanto na viabilização Das condições necessárias Para a realização Do mesmo Ou seja Isso passa a ser Uma exigência Que as unidades acadêmicas Possam viabilizar As formas De acontecer O certame A elaboração De resolução específica Para pautar A execução De novos concursos Docentes Permite Que o processo Se torne mais ágil E econômico Visto que as normas Do certame Não precisam mais Ser publicadas Em edital específico Vale ressaltar aqui Que esta resolução Não contempla Ingressos específicos Para a carreira De professor titular livre E de acordo De acordo com a organização Preliminares Onde está disposto O artigo primeiro Da resolução Que forma Que procederá Na alocação De vagas Docentes As unidades acadêmicas Mediante aprovação Então Previamente Deve ser feita Essa alocação De vagas Para cada unidade acadêmica Para depois Que possa ser feita Essa solicitação De concurso Pelas unidades Então Isso deve ser feito Como uma forma Preliminar Antes mesmo De iniciar Todo esse processo De concurso Dois A exigência Da titulação Igual ou superior Aos inscritos No concurso Para banca examinadora No artigo 28 Foi feita uma modificação Aqui Para que se exija Que a A titulação Da banca Seja igual Ou superior Aos inscritos No concurso E não a exigência Do concurso Três A descrição Da prova didática Como caráter Classificatório E eliminatório No artigo 40 Então a prova didática Ela tem que ter caráter Tanto classificatório Porque ela conta Na soma geral Dos pontos Para a classificação E também eliminatória Sendo que se não Atinge o número mínimo De pontuação Para isso A exclusão Do grupo De titulação De atividades Discentes Nos artigos 48 E 51 Tendo entendimento De que os títulos Ali dispostos Estão contemplados Nos títulos acadêmicos Do artigo 52 No artigo 48 Existe um item Onde se são colocados Atividades discentes Com a titulação De atividades De Ensino De graduação De Formação Na graduação Especialização Mestrado Mestrado Doutorado Pós-doutoramento Eu entendo Que isso já está disposto Do artigo 52 Que fala sobre títulos acadêmicos Então não tem por que ter Essa sobreposição ali Então eu sugiro Que a gente possa retirar Esse artigo E agregar isso Já no outro No item 5 A inserção Da congregação Das unidades acadêmicas Como instância De discussão Dos casos omissos Na referida resolução Anteriormente Estava os decanatos Eu acho que isso tem que ser Um papel das congregações E não apenas Dos decanos Eu acho que as congregações Tem que tomar parte disso Como disposto No artigo 79 E como instância De recursos Quanto ao resultado Preliminário do concurso No parágrafo 4 Do artigo 73 Na resolução Na minuta de resolução Enviada para mim No artigo 73 Existem lá Uma série de possibilidades De recursos E quais são as instâncias Necessárias A essas possibilidades De recurso E com relação Ao resultado preliminar Do concurso Não existe a instância Que deveria analisar isso E eu coloco Que a instância Que poderia estar recebendo O resultado E analisando um recurso Quanto ao resultado preliminar Possa ser a congregação Antes de depois Poder ser encaminhada Ao consune Como casos omissos A essa reunião Então a congregação Da própria unidade acadêmica Que está propondo A realização desse concurso Como uma etapa Preliminar Antes disso chegar Ao consune Porque se não Qualquer recurso Quanto ao resultado Final Ou casos omissos Tudo isso Vial ao consune Eu acho que não é Justamente o caso Que a gente precisa Continuando aqui E as demais alterações Na minuta proposta São pequenas modificações No texto Ou adequações De nomenclatura do mesmo Como pode ser observado No anexo deste parecer Por fim A minuta faz uma referência A uma série de anexos 17 anexos Que não foram disponibilizados A este relator Que entende que os mesmos São de grande importância Para uma análise ampla E completa dessa minuta A aprovação dessa minuta Deve portanto Estar condicionada A aprovação Dos anexos Por esse egrégio conselho Essa minuta Ela tem 17 anexos Que são os baremas Os formulários de solicitação Os formulários de recurso E assim por diante Não foram disponibilizados Esses anexos E eu imagino Que eles ainda Podem ser modificados Mas eu entendo Que eles devem ser Submetidos a aprovação Aqui também Para que seja Algo complementar A essa resolução Então Dado a isso Eu dou um parecer favorável A aprovação da minuta Considerando as alterações Que eu faço aqui E que seja Posteriormente enviado Também este conselho Os anexos Para que nós possamos Também proceder Com a aprovação disso Para termos então A resolução De forma completa A isso É esse o meu parecer Então passo novamente A palavra Para a Joana Para a gente ter discussão Ok Então está colocada A palavra Para quem quiser se pronunciar Fazendo a ressalva Que essa minuta Não passou ainda Pela procuradora jurídica Mas certamente O básico Que está colocado aqui O essencial É uma prerrogativa Do conselho universitário E isso passa Pela procuradoria Apenas para haver Questões de detalhes Em relação a legislação Mas em princípio Após a submissão A esse conselho A gente remete A procuradoria Carlos Bom De novo Bom dia a todos Eu gostei muito Das considerações Primeiro Quero parabenizar O pessoal Da Progeac Que trabalhou em cima Eu passei Um texto base Inicial Para dar uma ajuda Nesse processo Vejo que várias coisas Aparecem aqui Estão Relativamente Contempladas Daquilo que eu enviei E acho que está Um texto Bem coerente Já tem uma cara Realmente De uma resolução Ele já está Bem encorpado Eu tenho alguns pontos Que eu destaquei Concordo com as colocações Do relator De praticamente Todas elas Mas tem alguns pontos A mais Que eu gostaria De trazer Como Como discussão A primeira coisa Que me chama Atenção É o plano Do concurso E aí entra Justo no que o relator Colocou A gente não tem Esses documentos Para olhar E pensar E avaliar Eu fiquei pensando Aqui na minha cabeça O que seria Esse plano de concurso Entendo que é uma coisa Que já foi Já passou pela instância Da congregação Então já teve Uma aprovação prévia Já é As vagas Eu vi depois Em um certo momento Eu já não vou me lembrar Onde é que ele está Mas ele fala Que já Prevendo a banca Então já entendo Que é um documento Já estruturado De como vai ocorrer O concurso Seria quase um pré-edital A base Para a gente poder Fazer o edital Mas eu acho importante A gente discutir Esses documentos Como o relator coloca Aqui no conselho universitário E aí Não é só O plano de concurso Que seria o anexo 1 Mas todos os outros documentos Que estariam Nesses anexos pendentes Certo? Eu acho importante Fazer isso Outro ponto Que me chamou A atenção E eu já vou Já vou tocar nele agora Porque ele vai aparecer No texto Em vários locais É a questão do memorial E da defesa do memorial Quando eu tive lendo As resoluções De outras instituições Para concurso O memorial Eu percebi Nessas resoluções Que o memorial É um documento Muito característico Da prova Do professor titular Que já está dito aqui E o próprio relator Ressalta Que nós vamos fazer Uma resolução específica Nesse caso Não estaria contemplada Nessa resolução Eu entendo Que o memorial Inclusive Quando se descreve O memorial Lá na frente Que é o item Perdão Eu vou avançar Um pouco aqui No documento As etapas Do concurso Da primeira etapa É lá na segunda etapa Do concurso Quando você tem A descrição Do que seria Esse memorial Você vê Claramente Que o memorial É algo Artigo 44 Deve conter De forma discursiva E circunstanciada Descrição e análise Das atividades de ensino Pesquisa e extensão Desenvolvidas pelo candidato Incluindo a sua produção Científica, literária Filosófica ou artística Ponto 2 Descrição De outras atividades Individuais Ou em equipe Relacionadas a área De conhecimento Em exame Descrição da carreira profissional Então claramente No meu ponto de vista O memorial É algo De um profissional Que já perpassou Alguns bons anos Na carreira Acadêmica E não necessariamente É o caso De pessoas Por exemplo Como o meu caso Que entrei na universidade Saindo do pós-doutorado E aí Eu acho Que é muito mais interessante Do que nós pedirmos Um memorial Eu entendo que ele não é Obrigatório Ele está colocado Como algo que é facultativo Ou seja Cada edital Cada unidade Vai ser pedido ou não Mas eu acho Que é muito mais interessante Que o memorial O plano de trabalho Eu participei como banca Nesse nosso último concurso E para mim Ficou claro e patente Que um plano de trabalho Ou seja A previsão Do que o profissional Vai desenvolver na instituição Traz toda a preocupação Que a gente teve Em outras reuniões Com relação ao modelo Da universidade Modelo de primeiro E segundo ciclo Plano orientador Ficou patente Os candidatos Que sentaram Abriram o site Da UFSB Descarregaram os documentos Leram os documentos E transportaram Para o seu plano de trabalho A filosofia da universidade Então para mim Ele é uma ferramenta Que vai nos ajudar Na verdade É a única ferramenta Que vai nos ajudar A realmente olhar O candidato E ver Como ele vai se encaixar Na nossa unidade Como ele vai Além da unidade Que está abrindo o concurso Por exemplo Um centro de formação A sua articulação Com o IAC E o seu desenvolvimento Dentro da instituição Então eu acho Que ele é muito mais interessante Do que o memorial Eu deixaria a questão Do memorial Como algo Para um professor titular Porque aí sim Me interessa a carreira dele Como que ele se desenvolveu Na sua carreira acadêmica Do ponto de vista De um concurso normal O foco seria O que ele vai desenvolver Dentro da nossa instituição Eu achei um instrumento excelente Eu achei que ele funcionou Muito bem Foi patente Como eu falei para vocês Foi patente Os candidatos Que no seu plano Imprimiram A digital Ou como o pessoal Está utilizando agora O DNA da UFSB E os que não fizeram isso Então deu para notar bem claro Eu substituiria Memorial Pelo plano Não precisa ser Plano individual De trabalho Acadêmico Pode ser plano de trabalho Certo? Eu acho que para isso Já estaria suficiente De bom tamanho E aí isso Leva a uma correção Em todos os pontos Que tratam de memorial Passando para plano de trabalho Certo? Com relação A prova escrita Eu percebi também Que no artigo 35 No parágrafo primeiro Está a questão de Haverá sorteio de ponto Eu particularmente Não gosto Ou não sou favorável A essa questão Do sorteio de ponto E o sorteio de ponto Ele vai se repetir também Na prova didática Eu acho que você Talvez na prova escrita Até pudesse ser mantido Eu sei que é o normal As universidades Normalmente trabalham com isso Mas eu particularmente Não gosto Porque eu acho que o candidato Podendo focar numa área Ele pode se dedicar Mais àquilo E a gente também Pode cobrar mais Aprofundar mais O conhecimento dele Naquela área Então eu particularmente Não sou favorável Mas sou Se fosse assim Uma questão da gente discutir De ter Eu preferiria excluir O sorteio de pontos Da prova didática E deixar o cara Trabalhar Arduamente Para fazer uma Excelente aula Sobre uma das temáticas Que a gente disponibilizou Para eles Certo? Então eu acho que poderia Ser retirado dos dois Mas acho especificamente Que na prova didática Ele é mais crítico Porque você Inclusive a gente tem Toda a questão do nervosismo De dar aula E a prova didática É para avaliar Se o cara é um bom professor Então precisa realmente ter Eu acho que seria interessante Deixá-lo confortável Ao intuito dele Poder preparar Uma excelente aula Sobre um tema Que ele estudou bastante Que ele domina bastante Para mostrar realmente A capacidade dele Porque aí a gente vai ter Uma sensação mais real Do que seria ele Em sala de aula Do que na pressão De chatear um ponto Ter 24 horas Para preparar aquela aula Etc, etc, etc É uma visão pessoal minha Certo? Com relação ao artigo 36 Eu coloquei um destaque aqui Que eu acho que a gente Poderia ser um pouco Mais flexível Permitindo tanto a prova Eu achei o artigo 36 Ele um pouco engessado No sentido de que ele Só permite a prova escrita Sem a opção Da gente usar Como a gente usou Em algum concurso A questão das provas eletrônicas Eu fiquei sabendo Que alguns IFBAS Também estão usando Essa técnica de provas eletrônicas Então talvez a gente Pudesse deixar Um pouco mais flexível E em função do concurso Cada unidade define Se vai usar um sistema Ou não Certo? Uma sugestão É... No artigo 38 Eu achei um pouco discrepante O peso da nota final Para aquela prova De duas etapas A média da primeira parte É 0,3 Ou seja, vale 30% E a segunda etapa A partir de dissertativa Vale 70% E aí eu fiquei me questionando Por que essa discrepância É tão grande? Eu entendo que a questão Dissertativa Seja mais interessante Porque ele vai aprofundar No tema Mas eu achei 70% E 30% Um pouco discrepante E aí era uma questão Para a gente discutir Concordo plenamente Com o relator De que a prova didática Tem que ser classificatória E eliminatória Lembrando que nos nossos concursos A prova didática Ela era só classificatória E eu acho que ela tem Que ser eliminatória sim Afinal de contas A ação primária Vai ser o ensino Certo? Então ela tem que ter Essas duas questões Aí eu volto na questão aqui Do sorteio Da prova didática Se isso realmente ocorresse Os parágrafos 4º e 5º Do artigo 40 Eles deveriam ser suprimidos Porque eles tratam justamente Dessa parte A prova prática Que é uma prova também extra Ou seja Não necessariamente Todos os concursos a terão Ela está como De caráter eliminatório E eu sugiro que ela seja De caráter classificatório Afinal ele já passou Por duas etapas eliminatórias A prova escrita E a prova didática Então poderia a prova prática Ser só de caráter Classificatório Ou classificatório E eliminatório Na pior das hipóteses Com relação à segunda etapa Eu já comentei Do plano de trabalho Do memorial Que eu acho que isso Deveria ser alterado Com o plano de trabalho Na prova escrita Na prova de títulos Perdão Uma sugestão Que caberia aqui Conversando com o professor Roberto Rabani Ele disse que Algumas universidades O candidato Ele assina Um termo De responsabilidade Pelos documentos entregues Então necessariamente Não precisaria Entregar cópias circunstanciadas Ou cópias documentadas Um currículo documentado Então a gente poderia Suprimir a entrega Tanto do projeto Do plano Quanto do currículo Em forma física De papel Poderia ser eletrônica E ele assinaria Esse termo Esse documento Aí a gente pode Conversar com o Rabani Para ter mais Especificidades técnicas Da área jurídica Sobre isso Com a própria procuradoria jurídica Aí ele assina Uma declaração De que ele Declara Para os devidos fins Que Aqueles documentos Que estão sendo O currículo Apresentado Ele tem Todos os documentos Ali são documentos Verídicos Exatamente O Marcos está falando Que no subnulatis Exatamente Você clica lá Que você Diz que todos os documentos Que todas as informações Prestadas São verídicas Etc E a conferência Poderia ser feita No momento da posse Ou no final do processo Junto a comissão De execução Algo do gênero Então a gente teria Um momento de comprovação Disso a posterior Se ele tem que entregar Mais papéis Fica aqui como uma sugestão Para essa questão Da prova de títulos Certo Concordo com essa questão Também tinha marcado Atividades discentes Para mim se refletem Nos títulos acadêmicos Recebidos Então isso não necessitaria Não entraria Como um ponto avaliativo E aí Volto nessa questão Do memorial Para finalizar No artigo 61 Quando a gente vê ali Como seriam Contabilizadas As notas Dessa etapa Se a defesa Do memorial Entra como um processo Ela tem peso 0.4 E a prova de títulos Fica com peso 0.6 Se não houver O memorial Único e simplesmente Fica a prova de títulos E a gente não vai ter Em nenhum momento A parte da arguição Do candidato A não ser que exista Uma prova prática Então reforço A minha solicitação Aqui de que o memorial Saia Entre um plano de trabalho Com isso vinculado A arguição Ao candidato Certo Podemos manter O peso 0.4 E a prova de títulos Fica com peso 0.6 Nesse sentido Aí eu acho que fica Mais interessante Para a instituição Você consegue Estabelecer Uma relação Também de diálogo Entre a banca E os candidatos Certo E a minha sugestão É que exista Sempre o plano de trabalho Que ele não seja Algo opcional Que sempre seja Entregue Um plano de trabalho É onde vai ocorrer O processo de arguição E a prova de títulos É uma etapa Que não depende Da presença Do candidato Algumas universidades Eu sei Elas fazem A arguição Dos títulos Eu acho isso Uma coisa Relativamente inútil Porque Como é que eu vou Questionar Se o cara Fez isso Ou fez aquilo Eu passei por isso Quando fiz o concurso Da Unifesp Eu tive arguição Nos títulos Mas nada foi Mais do que Perguntar Não perguntaram Sobre os meus títulos Porque é uma coisa Relativamente ilógica O que eles me perguntaram Foi Coisa sobre A minha profissão Meu desenvolvimento Linhas de pesquisa Como os meus artigos Publicados Estavam relacionados Com o que eu ia desenvolver Lá Etc Certo Então Eu acho que o plano de trabalho Resolveria essa questão E a gente teria Esse momento de arguição Pertencente a etapa 2 Ok Essas são as minhas Considerações sobre o documento E aí eu vou passar aqui Para o Marcos Que está Já que a gente está aqui no campo Se a reitoria Se a reitora permitir Eu passo aqui Para o Na sequência Claro O Fabrício Marcos, Joana Eu só gostaria Se possível Estar respondendo algumas coisas Se não Depois acaba Acumulando muito Eu queria responder Alguns comentários do Carlos Se o Marcos me permite Ok Ok Só algumas considerações Carlos Com relação A comprovação Dos títulos Eu vejo um problema De isso ser feito Na hora da posse Porque se um determinado Título Ou documento Que for usado Para a prova de título Não for verificado Sua veracidade Isso não vai impedir Somente que o candidato Não seja Não tenha posse Mas isso vai modificar Ou pode modificar A classificação Do concurso E isso já é muito Mais complicado É diferente Da verificação Se tem Como acontece Na posse Dos diplomas Que são requisitos Necessários Para a posse A prova de título Conta muito mais coisas Muito mais documentos Se algum deles Por algum motivo Não for autentificado Na hora da posse Isso modifica A classificação E isso faz com que Todo concurso Vai ter que ser voltado E ter que ser reorganizado A partir daí Então eu acho Que é mais complicado Colocar isso depois E não anteriormente Com relação A tua colocação Do memorial Eu vou dizer um pouquinho Que eu tive a experiência No ano passado Eu participei de duas bancas Na UFRB Que seguem exatamente Essa resolução Basicamente Essa resolução Onde se tem Essa defesa de memorial E lá nós tivemos Justamente o caso De candidatos Que estavam bem Início de carreira Justamente porque O concurso Era para candidatos Com mestrado Eu não vejo bem isso Como uma colocação Somente para professor titular Onde vai se descrever Toda uma colocação Da carreira O que eu vejo Eu enxergo o memorial Como um látis discursado A diferença é que Aqui você vai ter oportunidade De estar descrevendo O que foi feito Na tua carreira até então Então o seu látis Com definições Descrições Apresentação Daquilo que está ali Eu acho que isso Pode ser colocado Também a opção De um memorial Ou plano de trabalho Mas eu só faço Uma ressalva Inclusive isso Estava numa discussão Que estava tendo ontem Aqui com algumas pessoas Que o plano de trabalho Ele pode ser colocado Como uma promessa Que não seja cumprida O candidato Ele pode apresentar Um plano de trabalho Colocando várias questões Que são pertinentes À universidade Que quem está participando Da banca Vai analisar isso Com muito bons olhos Verificar que o candidato Tem um perfil Que pode vir trabalhar O FSD Mas isso não garante Que tenha adesão Uma vez que esse candidato Passe no concurso Isso não garante Que o candidato Após ser aprovado Continue desenvolvendo Suas atividades O memorial Por outro lado Ele conta o histórico Do que o candidato Já fez E não do que ele está Prometendo que se faça Então essa que é a diferença Básica a partir daqui Então eu imagino Como relator daqui Eu imagino que a gente Possa colocar Como prova de memorial Ou prova Ou plano de trabalho Aí a gente pode Incluir isso E fica a critério Da unidade proponente Da congregação Colocar isso Mas eu acho que Não excluir o memorial Mas sim como colocar Mais uma colocação De possibilidade A unidade acadêmica Então talvez a gente Possa colocar nesse ponto Memorial Ou plano de trabalho A ser avaliado Então depois Vai ficar a critério De cada unidade Definimos em relação a isso Só respondendo rapidinho Enquanto o Marcos Está assinando os papéis ali Assim Concordo contigo Então o que fique Uma coisa ou outra Eu não vejo No memorial Essa lógica Que você coloca Fabrício Assim Para mim É você estar repetindo O currículo Como você falou É um currículo Descrito Descritivo Então eu não vejo Muita Eu não vejo Muita lógica Para mim Ficar um pouco repetitivo Eu acho que Você perde Um pouco de informação Que você poderia Tentar extrair Mas uma solução Pode ser isso Ficar a critério Das unidades Definir um ou outro Mas eu acho importante Que tenha Ou um ou outro Pela questão da arguição Senão a gente vai perder O momento da arguição Se alguém decidir Não, o memorial A gente não vai colocar Porque ele está Como algo optativo Então o momento da arguição Se perde Eu acho o momento da arguição No concurso Algo bastante importante Certo? Então Poderíamos Essa poderia ser uma saída Ainda que eu Particularmente Confesso que Não vejo no memorial Uma grande vantagem Vejo no memorial Uma repetição do currículo Porque o que ele fez Está lá no currículo dele Pode inclusive ser perguntado Durante a arguição Certo? Enquanto que o plano Traria uma perspectiva De trabalho dele Inclusive porque Por mais que ele não vá Cumprir aquilo Ipsis liter Ou ponto por ponto Algo ele vai ter que desenvolver Ali dentro E aí você vai poder Comparar com o próprio currículo dele Se ele está dentro Do mesmo perfil Ele está começando Se ele começar a sair muito Vai parecer algo estranho Para a própria banca examinadora Então ele vai ter que também Manter uma certa coerência Mostrando as potencialidades dele Para a universidade Eu acho isso Mais interessante Para a instituição Do que ele fazer Um relato Do que ele já fez Ao longo da vida dele Mas aí isso cabe também Aqui a discussão Para todos Mas acho fundamental Que a gente tenha Um ou o outro Não pode perder Esse ponto de avaliação Dentro do concurso Bom, antes da minha manifestação Ali Marcos Oi, pois não Coloca algumas questões também Ele concorda com a ideia De ser Bom, a escolha da unidade De ter tanto o memorial E ou o plano de trabalho Ele também coloca De acordo com a questão De sorteio na prova didática Que ele acha melhor escolher Que o candidato Escolha o ponto previamente E concorda com o Fabrício Quanto ao memorial Uma opção muito interessante Também diz que pode ter os dois Se a unidade assim escolher E há muitas nuances Na apresentação oral da experiência Não é o mesmo que mostrar o título Nas artes mais ainda Então são as considerações Do decano Alemar E eu gostaria de citar Que na verdade De fato Eu acho que essa ideia Da alternativa para a unidade É a mais interessante Desde que tenha um ou outro Pelo menos um desses dois Porque o memorial mesmo Já a própria definição dele É memória Então é passado e presente Enquanto o plano de trabalho Ele é basicamente futuro Agora, de todo modo Ainda que ele não cumpra É um compromisso Que o candidato assume Ao fazer a sua apresentação Ou seja É importante inclusive Para que a gente tenha Um mecanismo Ainda que talvez Não seja o melhor mecanismo Mas um mecanismo De cobrança da pessoa Falar Olha, quando você fez o concurso Você prometeu que faria isso E isso e aquilo E agora como é que fica Entende? Então acho que é importante A gente ter esse mecanismo De cobrança De acompanhamento Da pessoa Que venha contribuir Com a universidade Inclusive a partir Dos pressupostos institucionais Que norteiam a instituição Que guiam a instituição Ainda com relação Ao edital Gente Nessa lógica De quanto mais contato Com os candidatos Melhor Eu senti falta Tanto no edital anterior Como nesse Da possibilidade De arguição Durante a prova didática Ou após a prova didática Na etapa didática Porque eu acho que Quanto mais oportunidades A gente tiver de contato Com as pessoas Melhor Nesse sentido Eu não vejo Porque haja Justificativa De a gente retirar Essa possibilidade De contato Então quanto mais contato Na minha opinião Melhor Portanto Eu defendo que a gente Tenha sim a possibilidade Caso a banca entenda De fazer alguma arguição Após a exposição didática Essas são as minhas considerações Não sei se temos mais Alguma coisa por aqui Então devolvemos a palavra Ao CJA Mais alguém O Alemar colocou Fez algumas considerações Ali no chat Você lê Eu vou pedir que a Anaína Leia aqui Que ela está mais próxima Bom, Alemar Eu vou ler a partir do início Que ele coloca Que concorda com o Carlos Acha que pode ficar Os dois Âmbitos E a unidade Escolher No memorial Ou no plano de trabalho Nas artes O memorial É interessante E a gente estava discutindo Isso aqui Eu e a Ita Que é diferente Não é como você fazer uma descrição Só do currículo De acordo com a questão Do sorteio da prova É melhor a escolha do ponto Para o Alemar Também concorda com o Fabrício Enquanto memorial Mas ele é uma questão Muito interessante Pode ter os dois E a unidade Bom, mais alguém aqui Traz com relação a essa questão Eu acho que a arguição Das pessoas corrigirem De ter muita gente corrigindo A prova escrita Que eu acho que é muito importante Que a banca Tenha contato com a prova escrita Do candidato Que em muitos casos A banca Não foi ela Que corrigiu a prova escrita Eu acho que é fundamental Que a banca corrija Para que ela já acompanhe O candidato A partir do momento Da prova escrita Já conheça Como é que é o estilo Esse ajuda Inclusive a banca Na hora de definir Quem é primeiro Quem é segundo E tudo mais Então eu acho fundamental E a prova escrita Na eletrônica Vai dar essa vantagem Que a banca Não precisa estar aqui Digamos assim Já no primeiro momento Do concurso É como a gente tem feito Então eu considero Muito importante Que a gente mantenha isso Obviamente ajustando E melhorando o sistema Cada vez mais Mas eu acho que é fundamental Que a gente tenha Essa prova escrita No sistema Que a gente já tem usado Nos últimos concursos Então eram essas questões Que eu queria só Reforçar E eu vou passar para a Ita Que está pedindo a palavra E o Desculpe Ita O Celso Que tinha pedido A palavra antes Aí depois eu passo para você Tá bom? Celso, você Então Na verdade Acho que tem algumas Considerações aí Que na leitura Da resolução É possível Observar Diferente Da aplicabilidade Especialmente Do último concurso E que é A não exigência Que na verdade Foi um ponto De muita discussão Quanto a questão Do plano orientador Como critério De análise Seletivo E que de algum modo Criou Uma série De situações Estabelecer isso Como Obrigatoriedade Dentro Dessa etapa A segunda A segunda delas Na verdade Eu queria até Talvez Joana Explicitasse Que dentro dessa Perspectiva Da aplicação Da prova eletrônica É a questão Da Multi A aplicabilidade A aplicabilidade Dessa primeira etapa Em várias cidades Na verdade A última experiência Que a gente teve Enfim A gente sabe Que houve custos Operacionais Para a execução Desse Desse concurso Exorbitantes Considerando Essa questão São Talvez os dois Aspectos Que eu gostaria De levantar Talvez Depois Vem uma pergunta Em relação A questão Se já existe Um quantitativo Das vagas Que vão ser Publicadas Nesse próximo Dital E O terceiro Talvez uma observação Até A lemar Está aqui A gente teve Uma reunião Ontem Inclusive Do Centro de Formação Em Artes Onde já A gente de algum modo Discutia Algumas questões Inerentes A essa Autonomia Que o Centro de Formação Teria As unidades acadêmicas Teriam Dentro dessa Formulação Das especificidades Da vaga E que Talvez Dejam Observar Alguns aspectos De ordem Legal Mais específicos É isso Eu vou passar Para a Ita E depois Você faz as considerações Depois eu respondo Só um complemento A colocação Do Celso Rapidamente Colocar Que na Primeira parte Da prova escrita Como está Nessa minuta Isso não Impossibilita A colocação Do plano Orientador Como parte Da avaliação Dos candidatos Naquelas cinco Na primeira etapa Acho que são cinco Questões Que são possíveis A serem feitas Na prova escrita Isso pode Contemplar Se for De interesse Da unidade Acadêmica O plano Orientador Então isso Não exclui A possibilidade De Ok Só complementando A questão Que na verdade Entrou em discussão Ontem Em relação A A Nossa Informação Foi a questão Das fotos A Alemar Inclusive Está reiterando No chat E como é Que Se aplica Isso Dentro Dessa perspectiva Então As minhas Colocações Elas vão De encontro Ao que Alguns colegas Colocaram Logo no início Ali Logo na primeira Parte Do ingresso Na carreira Do magistério Superior O artigo 5 Ele fala Sobre a questão Da possibilidade De aproveitar Concurso De outras Instituições Mas isso Não estava Proibido É Então Aí Aqui está Constando É E homologadas Em concurso Público De outras Instituições Federais Superior Acho que tem Que ter Retirar Né Uma Uma das Questões É E É Ainda Lá No artigo 34 Quando fala Da consulta Que poderá Ser realizada Em materiais Impressos Ou digitais Isso Daí eu vejo Uma complicação Sobre os digitais Por conta Da questão Da internet E de o acesso Inclusive A outras pessoas Durante o concurso Porque aqui fala assim Desculpa Artigo 35 A consulta Poderá ser realizada Em materiais Impressos Ou digitais Próprios Do candidato Então Ele não pode Ter acesso A internet Então Tem que ser claro Que sem acesso A rede Que ele vai ser Bloqueado Da rede Né Porque Se não Ele pode Arguir Que não estava Com ele Ou um Kindle Com livros Ou até um computador Mas aquele computador Vai estar bloqueado De acesso A rede Porque se não O candidato Pode ter acesso A outras pessoas E a gente Não vai estar Vigiando O que ele está Vendo No próprio Computador Né Então são duas Colocações Que eu havia Visto Mais De ponto Com estratégico Acho que é isso Só Carlos Então Só com base No que o Fabrício Falou sobre a prova Escrita Inclusão de questões Sobre plano orientador Acabei ficando Na dúvida Por que Ser duas etapas E Como o Carlos Colocou Por que Que uma etapa Vale Tão mais Que outra Já que eu entendo Que as cinco Questões Cinco a dez Questões Colocadas Na primeira etapa Elas são Certativas Também Possivelmente Então eu não entendi Bem porque Dessas duas etapas Passo Bom Respondendo aqui O Celso Colocou Alguns pontos Aqui O Alemar Fala sobre a questão Das cotas Como fica As cotas A gente segue A legislação Não tem Muita Quando tem Três candidatos A cada três candidatos Um Tem que ter Uma vaga Para cotista Certo E os cotistas Têm que ser convocados Uma vez que eles Sejam aprovados Mesmo que ele passe Na frente do primeiro colocado Por exemplo Ele tem que ser colocado É claro que se você tem Duas vagas E o primeiro colocado Não é cotista Você vai ter que chamar O cotista Se você vai chamar Só um Melhor Se você tem só uma vaga E tem dois classificados E um deles é cotista Você vai ter que chamar O cotista Se você tem A cada três vagas Tem que chamar um cotista É claro que você Tendo No nosso caso Como a gente fez A questão das cotas Foi definida Para os 57 candidatos Vai ter que ser feita Uma classificação Vai ter que ser chamada Todos os cotistas No nosso caso Me parece que o percentual Daria 11 cotistas Se eu não me engano Mas vai ser menos Porque alguns cotistas São classificados Na frente Do ampla concorrência Então eles são Os primeiros colocados Estão na frente Então isso aí Ele não é chamado É chamado na sequência Porque ele já está contemplado Pela sua própria classificação No concurso Mas isso aí A Roberta está vendo isso Junto com a DGP E para a gente seguir direitinho O trâmite aí Da legislação Em relação aos nossos Próximos concursos A cota vai ter que ser mantida Da mesma forma Como está estabelecida Na legislação Cada três vagas Um cotista Com relação à questão A quantidade de vagas O Celso perguntou Se já tem isso Sim, nós temos agora Nós temos o banco De professor equivalente Que isso O número exato De vagas Eu fiz uma conta Lá atrás Considerando o nosso banco Vai depender De quantos professores Que vão entrar agora Vão ser transpassados Para a DE Além disso Se vão ser aproveitados Os segundos colocados Ou terceiros colocados Então com isso A gente vai ter um quantitativo Mas em princípio A gente tem em torno De 50 vagas Considerando essas mudanças De regime de trabalho E dessas 50 vagas Aí sim Algumas unidades Podem optar Por não colocar Uma vaga de concurso Mas chamar o segundo colocado Ou o terceiro colocado E aí vai reduzindo Do seu quantitativo de vagas Mas a gente está trabalhando Com um horizonte Em torno de 50 vagas Para esse concurso agora Então tem ainda Esses ajustes a serem feitos Mas é mais ou menos isso Com relação a questão Também que você colocou Locais das provas Certamente esse último concurso Nosso foi desastroso A questão do número de A gente fez concurso Em 10 locais diferentes Do Rio Grande do Sul Ao Rio Grande do Norte Então isso realmente É algo que é impraticável Assim O MEC A gente teve problemas sérios Para conseguir recursos Para esse concurso Porque o MEC Achou absurdamente caro Nosso concurso Foi 1 milhão e 800 mil reais Quase 2 milhões de reais Para a realização do concurso Isso realmente é algo Não tem a menor condição Além da gestão Da própria gestão do concurso Você tem que deslocar pessoas Os locais onde você vai realizar a prova Locais que tem muitos candidatos Então em princípio A nossa ideia É que a gente comece A dar visibilidade Aos nossos campi Comece a fazer concurso Nos nossos campi Distribuídos nos 3 campi E a gente possa fazer Com que os candidatos Venham conhecer Inclusive os locais Para onde eles estão pensando Em se mudar Caso sejam aprovados No concurso E já conheçam Seus locais de trabalho Seus colegas Futuros colegas E conheçam um pouco Da estrutura Da universidade Até porque Quando as pessoas Entram na universidade Chegam dizendo Ah, mas eu achei que era assim Não, você viu que era assim Você esteve aqui Conheceu o município Conheceu a cidade Conheceu as condições de trabalho Então acho que é fundamental Que a gente comece A trabalhar com as nossas Nas nossas dependências Para que a gente possa Ter uma universidade Que de fato Comece a ter Uma cara de que a gente Tem um trânsito De pessoas circulando Na nossa universidade Candidatos E futuros Colegas nossos Bom, então essa Em princípio é a ideia Mas essa questão de locais Não vai estar colocada Nessa resolução Obviamente Isso vai ser definido No momento que a gente Vai estar no extrato do edital Que a gente vai publicar Essa resolução Não será publicada A ideia é que A resolução Ajude a gente A economizar recursos Na publicação Porque cada página Publicada no Diário Oficial É um custo muito alto Então a gente gastou Quase 200 mil reais Agora de publicação Do último edital Porque era muito extenso Então a ideia É que a gente tenha Essa resolução Mais extensa Obviamente Com todos os detalhes Mas o edital Seja simples Só colocando Os pontos Inscrição Aquelas coisas essenciais Para divulgação Dos prováveis candidatos Ok? Então acho que Responde as questões Que estavam colocadas Fabrício Posso só responder ao Carlos A questão dele Com relação às etapas Da prova escrita Carlos A ideia é que Se houver Essas duas etapas Da prova escrita A primeira Onde tenham questões Elas não sejam dissertativas Ou na verdade De todo dissertativas Até porque Senão não tem sentido Você ter isso Na segunda etapa também Em algumas áreas E aí toda a área De exatas Ciências exatas É necessário Que a gente tenha Algumas questões Que não vão ser dissertativas Justamente Onde o candidato Ele vai poder Fazer uma Na verdade Onde a banca Vai poder fazer Uma avaliação Do conhecimento Do candidato Sobre outros temas Que não somente Aquele do ponto A qual ele está Fazendo a dissertação Então você pode fazer Uma avaliação Mais ampla De conhecimentos Básicos do candidato Então isso acaba Contemplando algumas áreas Que precisam Desse tipo de questão Num concurso público Então esse Acaba sendo o foco Lembrando que Não é obrigatório Que tenha as duas etapas Pode ter apenas uma Ok Pelo que eu posso ver Acho que A gente tem Embora as falas Tenham sido Apontuando questões Mas não vejo Grandes contradições Em relação A resolução Tem apontos Que foi já Levantado pelo relator O Carlos Fez algumas observações Os conselheiros A Ita e o Alemar Então eu creio Que a gente pode Encaminhar essa discussão Para uma deliberação Observadas as anotações A Anaína anotou Todas as questões Já que foram levantadas Aqui Alguns pontos A questão que A Alemar até coloca Ali é a questão De complicado Não ter A questão de Não tem como fiscalizar Não, eu acredito Até que tem Como você fazer Se você tem Salas controladas E a prova é feita Nas nossas dependências Certamente A ProTIC tem meios De bloquear a rede Obviamente Para os candidatos Eu acredito Mas isso também Não precisa estar Na resolução Dizer que a prova Vai ser digital Ou que a prova Vai ser escrita Eu acho que isso Pode estar no edital Dizendo que será Feita a prova Para que a gente Eventualmente A gente pode fazer De um jeito ou de outro E se a gente amarrar Na resolução A gente vai ter que Sempre fazer do mesmo jeito E as unidades Também podem Optar por fazer Determinada prova Que seja mais interessante Que não seja feita No sistema Enfim É uma discussão Que eu acho que Não precisa constar Da resolução Como será feita A prova escrita Ok? É Exatamente Bom, então Eu acredito que Eu não sei se As observações Que foram feitas aqui Me parece que Todos os conselheiros Concordam com as observações Que o Carlos faz Essa questão Do memorial Que foi algo Que ficou Ainda O Carlos Colocou a discordância Em relação ao memorial Mas eu acredito Que se a gente Colocar memorial Ou plano de trabalho E ou plano de trabalho Eu acho que contempla Tanto a observação Do Carlos Em relação A questão do memorial Quanto o Alemar Que coloca que Para a área de artes Por exemplo É interessante Que Tenha um memorial Ele acha interessante Para a área Então a gente contempla As duas questões De plano de trabalho E memorial Mantendo Em qualquer dos casos A arruição Tá? Eu acho que é Muito importante Então Eu acredito que Não sei se teremos Mais alguma Questão a colocar Se não Eu encaminho Para a gente Deliberar sobre o edital Uma questão Que foi importante Que o Fabrício Como relator Levantou Foi a questão Dos anexos Como nós temos Que fazer Essa publicação De edital Para o próximo concurso Tem que sair Com a máxima urgência Para a questão Do tempo Que a gente tem Para a realização Do concurso Eu proponho Que a gente realize Na próxima semana Uma reunião extraordinária Para aprovar Para avaliar Esses anexos Para que a gente Possa já fazer Proceder a publicação Do edital Obviamente dependendo Da chegada Das unidades Da demanda de vagas Do perfil E tudo mais Das vagas Que precisam Ser enviadas Para que a gente Possa compor O quadro de vagas Então eu proponho Que a gente faça Uma reunião Extraordinária Para apenas apreciar Esses anexos E a gente fechar Isso para Já encaminhar O edital Ok? Para a publicação Fabrício Eu queria falar Alguma coisa Que eu já vou encaminhar Para a deliberação Só uma colocação Na verdade O que o Alemar coloca Joana Não é em relação Ao tipo da prova Ou formada da prova Mas em relação A consulta De não possibilitar Que a consulta Seja feita Em meios digitais O que a Ita Tinha levantado Essa colocação também Então é uma decisão Que a gente pode tomar De que seja feita Somente consulta Em meios Livros Material impresso Coisas desse tipo Excluindo a possibilidade De consulta De meios digitais Tá certo Ok Carlos Então rapidinho Ficando então A possibilidade De termos Ambas As modalidades Ou o memorial Ou o plano de trabalho Ou ambas as coisas A gente precisa Só colocar lá Nas fórmulas De contabilização final Colocar a fórmula Dessas situações Com seus respectivos pesos Colocando sempre Que a arguição Vai ocorrer Ou junto com o memorial Ou junto com o plano Ou em ambas as situações Teria que ver Como é que ficariam Esses pesos Aí isso pode ser feito O ajuste E a última colocação É no artigo 24 No item 12 Eu realmente Não consegui entender Eu acho que é só Uma questão de escrita Lá está escrito assim Que cabe a comissão De execução Responder as solicitações Da unidade Responsável Pela realização Do concurso Da diretoria De gestão Eu não entendi O que quer dizer Essa frase Para mim Ficou um pouco nebulosa Da unidade Responsável Pela realização Do concurso Da diretoria De gestão Eu não consegui entender Qual que é o contexto Para mim Ficou um pouco nebuloso Talvez seja só Uma questão De revisar a escrita E que eu não consegui Dar nenhuma sugestão Porque eu não consegui Entender exatamente O que você queria dizer Nesse item Então Ou um esclarecimento Só para a gente entender E dar uma revisada Porque realmente Ficou no limbo Para mim Só isso São essas duas considerações Finais Eu vou passar para a Janaína Para ela fazer as últimas observações E encaminhar para a deliberação Ok? Na verdade Essa questão Que você coloca Carlos Acho que está faltando Um pedaço do texto Mas isso é uma questão Só de Fazer a correção Da escrita Em relação aos anexos Eu realmente peço Desculpas Por não ter mandado Eu acabei não tendo tempo De fazer esses anexos E organizar eles Tal qual A nossa necessidade era E achei também Que eles eram Mais instrumentais Do que de caráter Filosófico Vamos dizer assim Porque são fichas De inscrição São As atas As tabelas De notas Então achei que Esses anexos Todos A gente pode fazer isso Para a próxima semana Sem problema nenhum Mas acabei não tendo tempo De colocar E achando que O teor da resolução Dava conta Da gente perceber A necessidade Ou não Desses anexos E fazer essa reflexão Eu acho que Eu concordo Com Tantos apontamentos Do Fabrício Quanto Dos demais Conselheiros Do Carlos Do Marcos Do Alemar Do Agustin Eu acho que Da Ita Eu acho que Com essa Discussão ampla Essa minuta Vai ficando Muito mais qualificada E ela vai se parecendo Conosco Com essa Coletividade Então eu acho que Isso é Bem fundamental Para dar sequência Só a questão Dos títulos Que eu também concordo Que a gente pode fazer E proceder Na entrega Os títulos Como digital Inclusive isso No sistema Foi feito No último concurso E essa foi Uma das partes Que funcionou Em relação As notas Não Mas A atribuição Das notas Não Mas Que os candidatos Coloquem Os seus títulos Dentro do sistema Num pdf Então eu acho Que isso garante Que nem ele tenha Que fazer Esse processo De conferência No momento E também Garante A questão Dos recursos Da inteligência Em relação Aos recursos De papel E tudo mais Então isso eu acho Que é uma questão Que a gente pode implantar Sem nenhum problema Também concordo Com essa definição Que vocês fizeram Em relação A eu Ou o memorial E o plano de trabalho Eu acho Que tem áreas E casos Que o memorial É mais indicado E tem áreas E casos Que talvez O plano de trabalho Seja mais indicado A depender Do que a unidade Quer Com esse Contrato Desse docente Eu vou incluir Também Essa Uma questão Que a gente Não discutiu E que talvez Tenha aqui Que eu vou Além um pouco Do parecer Do Fabrício É a questão Dessa homologação Dos resultados Do concurso Os resultados Preliminares Do concurso Me parece Depois ouvindo Aqui Discutindo Também aqui Com a Joana Que eles tenham Que ser feitos Pela unidade acadêmica Então não são Só os recursos Mas antes Da ação recursiva A homologação Do resultado Deve passar Pela unidade Pela congregação Da unidade acadêmica Solicitante Então eu acho Que isso Também melhoraria Esse processo Fora isso Também concordo Com essa Melhor trabalho Em relação Às notas Lá do artigo 38 Em relação Ao 70-30 Eu acho Que a gente Pode chegar A uma questão Mais equânime Dessa divisão De notas Sem maiores problemas Em relação A isso Arrumando Essa discrepância Eu acho Que sem mais Eu passo O Aleman está Fazendo um questionamento Em relação A quantidade De títulos Se haverá Mantido Limite De cinco Títulos Eu creio Que esses detalhes Não devem Constar da resolução Porque pode ser Casos em que você Queira um número Maior de títulos Ou não E a gente Não amarrando isso No edital Fica difícil Depois se a gente Quiser mudar Na resolução A gente coloca Isso no edital E aí a gente Define Na semana que vem A gente fazendo A reunião Extraordinária Já para fechar Essa questão De publicação Do edital Nós podemos Discutir um pouco Sobre essa questão De se mantém Se os cinco títulos Ou não Se muda isso Mas isso Em princípio Fica para o edital Não na resolução Ok? Alemar Que assim A gente Pode ter mais Flexibilidade Em relação a isso Teve uma outra Colocação Que alguém fez Em relação A questão Do plano orientador Eu acho que O Celso Acho que é importante Que os candidatos Leiam o plano orientador Tenham conhecimento Do plano orientador E para isso A gente precisa Colocar alguma coisa No plano orientador Certamente não Na forma como foi feita Nesse último concurso O plano orientador Acabou tendo um peso Muito maior Do que o peso Da prova Específica Da área Do candidato Então a gente Precisa equilibrar isso E ter alguma coisa Que faça Com que O candidato Tenha um acesso E possa ler O plano orientador E conhecer o modelo Da universidade De alguma forma Nem que isso seja Algo apenas Para que force Os candidatos A ler o plano orientador Em alguma medida Para que ele tenha Conhecimento do nosso modelo Bom, então é isso Eu creio que as observações Todas estão anotadas Pela Janaína Ela deve fazer Essa revisão Com base Nas colocações Que foram Trazidas aqui Pelos conselheiros Essa resolução Deve passar também Por uma revisão Da parte escrita Com todas as questões E também Pela revisão Da procuradoria jurídica Para colocar No padrão Que a gente A partir de agora A gente está pretendendo Ter um padrão Inclusive de escrita E tal Para a gente Padronizar As nossas resoluções De forma que a gente Tenha uma linguagem Mais homogênea Em todas essas resoluções A gente vai estar Trabalhando para isso Ok Bom, então eu Considerando Todas essas observações Feitas E eu consulto Os conselheiros Se aprovamos Essa resolução E na próxima semana Faremos a Inclusão E a Apreciação Dos anexos citados Ok Sozinhos Costas Todos de acordo Com a aprovação Da resolução Pessoal do Sozinhos A gente está ouvindo De acordo CPF Aqui no CPF Todos de acordo Joana É No remoto Depois eu consulto Os presentes aqui Elvis E ok Então Os remotos Também já E eu Consulto aqui Os Conselheiros Bom, então nós Consideramos aprovada Essa resolução Com as devidas Observações Colocadas E partimos Para o nosso Terceiro ponto De pauta Que é A questão Da resolução Que estabelece Norma de progressão E promoção funcional Que é uma resolução Que está na nossa pauta Desde 2015 Então Essa resolução Já veio e voltou N vezes Ao consune Espero que agora A gente consiga Finalizar esse processo Para que a gente tenha A nossa própria resolução E não use resoluções De outras universidades Eu passo Para o professor Marcos Bernardes Que foi o relator Do processo Para que ele faça As suas considerações Então proceder A leitura Aqui do parecer Da minuta De resolução Que trata Das normas Para progressão E promoção Funcional Na carreira Do magistério Superior Da UFSB Proponente A reitoria Eu Professor Marcos Bernardes Decano do IAC CSC Relator Histórico Até o presente momento A progressão Funcional De servidores Docentes Na UFSB Tem seguido As diretrizes Da portaria 168 2016 Que estabelece Que serão aplicadas Como normas Para efeito De promoção E progressão Funcional Docentes As resoluções Instituídas Pela UFBA Instituição Responsável Pelo processo De tutoria Da UFSB Quais sejam Resolução 0489 E 2 De 96 Do conselho De coordenação Para as classes De auxiliar Até adjunto Resolução Concep Número 01 De 2007 Para professor Associado Resolução 4 De 2014 Do conselho Universitário Para titular Poderá ser aplicado Opcionalmente As normas Da instituição De origem Que se encontravam Vigentes Na época Da redistribuição Do docente Para UFSB Fecha aspas Isso aí é o que está No texto Inclusive Da nossa Comissão De progressão Lá no site Da universidade Bom Com o objetivo De se discutir Uma normatização Institucional Própria Foram realizadas Reuniões Para tratar Das normas Reguladoras Dos estágios Probatórios Além das progressões E promoções Funcionais Assim como Sobre a instituição E composição Das CADs Comissões De avaliação De desempenho Docente Essas comissões Foram criadas No âmbito Da resolução 04 De 2016 Que dispõe Sobre o estágio Probatório Para os servidores Docentes Da UFSB A minuta Em análise Trata da normatização Dos processos De progressão E promoção Funcional Para todas as classes Do plano De carreira docente Com exceção Da classe Professor titular As sugestões As sugestões De alteração No texto Da minuta Encontram-se Amarelo Enquanto os comentários De este parecerista Encontram-se destacados Em verde Passamos então A análise Da minuta Com base Na minuta Apresentada Faço os seguintes Destaques Para apreciação Do consome Resolução Capítulo 3º Adjunto A Professor Sugestão Abaixo O artigo 7º Então seria criado Inserido então Para fins de comprovação De atividades acadêmicas Como atividades de pesquisa E ou extensão Além daquelas desenvolvidas Em outras instituições Só serão consideradas Aquelas que estiverem Devidamente aprovadas E registradas Nas respectivas Unidades universitárias E ou instâncias formais Da UFSB Percebam que aqui Eu não chamo de projeto De pesquisa Ou projeto de extensão Porque Obviamente que essas atividades Elas podem transcender Necessariamente um projeto Pode ser um programa Pode ser uma oficina Enfim Pode ser uma série de atividades Aí eu deixo de forma mais geral Para que a gente ganhe Essa flexibilidade Mas ao mesmo tempo Reconheça a necessidade Da UFSB Também estar ciente E anuir Com a realização Dessa atividade Aí então Passo a Por exemplo A mudar a cor dos artigos Por conta da renumeração Também destaco Em amarelo No artigo No parágrafo 3º No artigo 8º A participação Em bancas examinadoras De trabalhos De conclusão De curso Ou similares De dissertação De teses De livre docência E de concurso público Portanto o que está em amarelo É o que eu proponho A alteração no texto De relevância Aí também Ao invés de termos Projeto de pesquisa Como está no decreto Do MEC Ali no parágrafo 6º Seria atividade Pesquisa Assim como Para extensão Viraria atividade Extensão Aí mais uma questão De forma Aí no nono Tirando aí Buscando tirar Reduzir gerúndios Participação Em bancas De processos Seletivos Diversos Em comissões E aí A minha sugestão Também É que a gente Dê a essa Comissão de acompanhamento Desempenho docente A possibilidade De fazer pontuação Em alguma atividade Profissional Que não esteja Contida Necessariamente No barema Do arquivo Anexo Do anexo único Destaque terceiro Terceiro destaque Então A efetiva utilização Das atividades De desempenho Acadêmicas Previstas Acima Depende de ações Ainda inexistentes Ou incompletas Na UFSB Tais como Para o desempenho Didático Recomenda-se A implementação Da CPA Que se chama Nas instituições Comissão própria Ou permanente De avaliação De modo a serem Criados mecanismos De avaliação Institucional Que permitam Um acompanhamento Continuado De desempenho Acadêmico Dois Do ponto de vista De orientação De estudantes Recomenda-se A instituição De normas Para oferta E acompanhamento De monitorias A gente tem Por exemplo Uma discussão No IAC-CSC Mas certamente Isso é necessário Para a instituição Como um todo São propostas Algumas alterações E inserções Nas atividades Previstas Na portaria MEC 54-2013 E que foram Transpostas Para a proposta De resolução Da universidade Sugere-se Inclusão Do item 6 Atividade de pesquisa Que não estava contida Inclusive Só para professor Associado Que vem em seguida Então eu proponho Que seja incluída Atividade de pesquisa Também Nesse nível Para avaliação Desse nível Com renumeração Das atividades Subsequentes No item 11 Não está claro O que se quer dizer Com comissões Seriam aquelas Criadas por portarias Na UFSB Talvez tenhamos Que definir Um pouco melhor Isso também E no item 12 A CAD A comissão De acompanhamento De desempenho docente Designada Para analisar O pedido De progressão A promoção Deve ter autonomia Para considerar Outras atividades Não previstas Nos demais itens Aí seguindo Para o artigo 9 Do ponto de vista De produção intelectual Originalmente Se lê Produção intelectual Que abrangendo Eu alterei A produção científica Artística Técnica E cultural E aí seguiria Representada Por publicações Ou formas de expressão Usuais E pertinentes Aos ambientes acadêmicos Específicos É o que está No decreto do MEC Eu sugiro Que a gente suprima Esse tipo de Enfim Detalhamento Me parece Desnecessário Assim como Na sequência Para atividades De pesquisa E para atividades De extensão No item 5 De gestão O que compreende Aí também A questão mais De português No item 6 A mesma coisa Já no item 9 Também A ideia De que Nesse Artigo A gente Dê A comissão De acompanhamento De desempenho Docente A possibilidade De pontuar Algumas outras Atividades Que não se enquadrem Nos itens anteriores Passando para o artigo 10 A avaliação De desempenho Pressupõe a demonstração Pelo docente Do cumprimento integral De suas atividades Das suas atividades Programadas pelas Universidades Universitárias As quais o docente Esteja vinculado No intestício mínimo De 24 meses Portanto Enfim É só uma questão De forma E também Com relação a Invisitar explicitamente A acção de formação Deixar mais Geral Aí a questão Do parágrafo Primeiro Também É basicamente Português A sugestão De alteração De forma É a mesma coisa Para o parágrafo Segundo E o destaque 4 É independentemente De qual seja A promoção Cugiu o seu som Marcos Não estamos ouvindo Marcos Ok Aqui entrou em modo De espera Aqui a tela O que está acontecendo É o seguinte Na proposta No artigo 10 O que acontece Para a mudança De Para a progressão Que é o parágrafo Primeiro A gente está dizendo Que independentemente Da progressão Se dar Entre a classe De adjunto Ou entre a classe De associado A pontuação Deve ser a mesma Ou seja Se eu estou progredindo De adjunto 1 Para adjunto 2 Ou de A para B E de associado 1 Para associado 2 Eu preciso ter 100 pontos Independentemente Da classe Em que eu esteja A mesma coisa Para o parágrafo Segundo Então a gente está Dizendo que Para a promoção Ou seja De mudança De nível Independentemente De ser assistente Para adjunto Ou adjunto Para associado A pontuação É a mesma Para docentes Em diferentes regimes 50 pontos No caso Para docentes Em regime De 20 horas 100 pontos Para docentes Em regime De 40 horas E 120 pontos Para docentes Em regime De dedicação Exclusiva Então a minha Questão é A gente deve Manter uma Pontuação mínima Independentemente De qual seja A classe A promoção De classe Me parece Injusto Cobrar Que uma Pessoa que está Preteando mudança De assistente Para adjunto Seja cobrada Da mesma forma Que uma pessoa Que está passando De adjunto Para associado Artigo 11º É basicamente Uma renumeração Desses artigos O destaque 5 Há uma aparente Contradição Entre os parágrafos 3º e 4º Pois primeiro Se fala em arquivo Impresso Depois em impresso E digital Não seria melhor Deixarmos a critério Do docente Escolher o formato De dar documentação E quando o SIG Estiver plenamente Operacional Será que é necessário Imprimir a documentação Mesmo Com relação ao Parágrafo 5º Como se dará O acompanhamento Do processo Pelo interessado Haverá sanções Caso esse prazo Máximo de 20 dias Não seja respeitado Eu lembro que o docente Pode ser penalizado Tanto do ponto de vista De seu salário Pela demora No encaminhamento Do processo Pois não há Retroatividade Na progressão Promoção Além de futuras Das futuras progressões Promoções Também serem afetadas Por atrasos Cumulativos Então esse é um problema Que a gente Ao definir os prazos Também tem que definir Quais são Eventualmente O tipo de garantia Que o docente Vai ter De que esse processo Não vai se alongar Indefinidamente Aí vem o artigo 12º A avaliação De desempenho Do docente Será realizada Pela comissão De avaliação De desempenho Docente Composta por Três servidores Docentes E três suplentes Todos Aí eu fiz Sugestão de alteração Todos pertencentes Ao quadro De servidores Docentes Da UFSB De nível Ou classe Superior A do solicitante Da avaliação De desempenho A CAD Será designada Via portaria Emitida Pela reitoria Aí eu pulo Para o parágrafo Terceiro Em que a CAD Pode em seu parecer Tratar da vigência De progressão Ou promoção Desde que essa data Seja posterior Ao fechamento Do intestício De 24 meses Desde a última Progressão Ou ingresso No cargo E ainda que seja Posterior a data De solicitação Do docente Que deu origem Ao processo De avaliação Eu confesso Que eu fiquei Um pouco confuso Com essa redação Do parágrafo Terceiro Destaque Número Seis As comissões De acompanhamento De desempenho Docente Para estágios Probatórios Já estão Normatizadas Na resolução 4 de 2016 Enquanto As CAD De progressão Promoção Funcional São citadas Nesta minuta Recomendo Que sejam Criadas Denominações Distintas Para cada caso Por exemplo A comissão De estágio Probatório Pode se chamar CAEP Comissão De acompanhamento De estágio Probatório Enquanto As tratadas Nesta minuta Passariam a se chamar CAPROF Comissão De acompanhamento De progressão Funcional Do jeito que está Concebida A operacionalização Das avaliações De desempenho Pode ser prejudicada Por um acompanhamento E avaliação A distância Afinal Membros da CAD Eventualmente Estarão distantes Do cotidiano De quem é avaliado Além disso A centralização Dos processos De avaliação De desempenho Na CAD Pode sobrecarregá-la Especialmente À medida Que o quadro Docente aumenta Com potenciais Impactos negativos Para docentes No atraso De suas carreiras A recomendação É que a CAD Receba os pedidos Tanto de estágio Probatório Como de progressão Promoção E que defina A constituição Das CAEPs E CAPROFs A partir de Regras Pré-definidas No parágrafo No parágrafo Primeiro Também se chama Atenção Para a questão De chefia Imediata No caso De docentes Da UFSB Em que há Ao menos Dupla lotação Quem é de fato A chefia Imediata A recomendação É que para cada Pedido de progressão Promoção A CAD Designe Uma CAPROF Então essa Comissão de Acompanhamento Que será Responsável Pela elaboração Do processo De avaliação O que inclui Inclusive consulta As eventuais Chefias Imediatas Artigo 13º Que trata Das licenças Eu só alterei Ali a licença Maternidade Mas aí vem Uma proposta De alteração Que ficaria A seguinte Então a redação Do artigo 13º Quando o docente Estiver em licença Médica Licença maternidade Licença prêmio E licença capacitação O total N de pontos Referentes ao Interstício Em análise Deverá ser ponderado Através da diminuição De 1 sobre N Dos pontos exigidos Por mês de afastamento Até um máximo De 50 pontos Destaque Número 7 É Em caso de licenças O docente Pode reduzir Em até 50% Sua pontuação mínima Para progredir Ou ser promovido Deve-se considerar Que o interstício mínimo É de 24 meses De modo a manter Uma isonomia Entre quem apresentou O seu pedido No tempo mínimo E quem o fez Em tempo maior Por diversas razões Inclusive por não ter obtido A pontuação mínima Necessária Para progredir Ou ser promovido Recomenda-se Que se use O desconto igual A 1 sobre N E não correspondente A 1 sobre 24 Até o máximo De 50% Da pontuação necessária De modo então Que se a pessoa Levou mais tempo Para apresentar O seu relatório Se ela levou Por exemplo 36 meses Não seria o descontado 1 sobre 24 Mas sim 1 sobre 36 Artigo 14 Quando o docente Se afastar Para a realização De mestrado, doutorado Ou pós-doutorado No país ou no exterior Ou mesmo Quando permanecer Em atividade docente E estiver matriculado Regularmente Em programa de pós-graduação E aí eu acrescento Desde que conte Com a anuência Das unidades universitárias As quais encontra-se vinculado Segue o texto A avaliação correspondente Ao período de afastamento Será realizada Através de análise De um relatório detalhado Das atividades Desenvolvidas no período Conforme cronograma Do projeto Avaliado E assinado Pelo professor Orientador Parágrafo primeiro Uma alteração Também Uma sugestão De alteração No texto seria No intestício A pontuação Será total Ou proporcional Ao tempo De efetivo Afastamento Autorizado Pela UFC Considerando-se A fração De 1 sobre T Desse total Em que T Corresponde Ao tempo total De afastamento Expresso em meses No caso De ampliação Do prazo Uma justificativa Do docente Referendada Pelo professor Orientador Aí eu proponho Deve ser aprovada Pelas unidades universitárias As quais o docente Se encontra vinculado Oitavo destaque É de modo similar Ao destaque sétimo Recomenda-se Que haja uma proporcionalidade Entre o período de afastamento E como ele Esse período de afastamento Incidirá Na avaliação do docente Uma pergunta Não haverá um teto Para os casos De capacitação A exemplo Do sugerido Para as licenças Os 50% Previsto no artigo 13º Ou seja O docente Pode progredir Enquanto estiver afastado Para a capacitação Sem necessidade De pontuar De acordo Com o anexo único Essa fica A dúvida Do jeito Como está proposto No texto Artigo 15º Não vejo necessidade De comentar E bom Aí termina aqui Com o destaque Número 9 Que é o seguinte A gente Eventualmente Pode acontecer De que A gente tenha Docentes Em situação De redistribuição Ou vindo De outras instituições De ensino Não necessariamente Federais Então Na minuta Não se define O que ocorre Com docentes Que tenham sido Redistribuídos E que portanto Encontram-se Em uma situação Transitória Ou seja Apenas parte Nesses casos Apenas parte De suas atividades Acadêmicas Foi realizada Na UFSB Nesses casos Deve-se explicitar Que todo o período Do interstício Como sugestão Deve ser considerado De acordo Com as normas Da presente resolução Passando então Adiante Eu Pulo aqui O anexo Para fazer O Décimo destaque Que é Em virtude Do tempo escasso Para se analisar A presente minuta Enviada em 24 de janeiro De 2018 Não foi possível Um aprofundamento Quanto aos critérios Propostos no anexo único E realizar simulações Com a respectiva pontuação Dessa forma Recomendo que a aplicação Desses critérios E pesos previstos No anexo único Seja revisada Em intervalos De até dois anos Para se calibrar Essa matriz Travou o microfone De vocês A gente não ouviu O que você falou No destaque décimo É isso Isso a gente viu Só parte dele Então vou relelo Destaque 10 Em virtude do tempo escasso Para se analisar A presente minuta Enviada em 24 de janeiro De 2018 Não foi possível Um aprofundamento Quanto aos critérios Propostos no anexo único E realizar simulações Com a respectiva pontuação Desta forma Recomendo que a aplicação Desses critérios E pesos previstos No anexo único Seja revisada Em intervalos De até dois anos Para se calibrar Essa matriz Em relação Aos objetivos Institucionais Da UFSB Assim como Esse arquivo Seja convertido Em banco de dados Digital ou similar De modo a facilitar O preenchimento Dos pedidos De avaliação De desempenho Por parecer Volto pela aprovação Da minuta em questão Desde que levadas em conta As recomendações Propostas Assinando então Dia 31 de janeiro Professor Marco Bernatis Com isso eu devolvo a palavra A professora Joana Bom Obrigada Marcos Bem Detalhada a sua análise Acho que ajudou bastante A gente Visualizar Porque essa minuta Ela foi enviada Na semana passada Mas essa minuta Ela já tem circulado Bastante Há muito tempo Que ela tem circulado Na instituição Já passou por várias Reuniões de docentes Enfim Mas eu acho Que a gente Precisa dessa Discussão agora Para tentar Fechar isso Eu coloco Abro para os Conselheiros Quem quiser se manifestar O Celso já pede Inscrição ali No CPF Pode falar Celso Você Bom O Celso vai falar A Joanaína já pediu Inscrição E eu vou anotando Aqui os demais Que queiram se pronunciar A primeira coisa Na verdade Que eu gostaria De trazer Enquanto até Anseio mesmo Da categoria Se já foi pauta De algumas Das nossas Assembleias É O que se refere Ao fato de Do modo como se Coloca ainda Essa resolução Sem vias A desburocratizar Esse processo Não sei em que medida Isso se difere De quaisquer Outras Instituições Que adotam Exatamente O mesmo Modo Que é essa coisa Da obrigatoriedade Comprobatória De determinadas Coisas Inclusive São extremamente Lógicas Se você for pensar Que dentro Da própria instituição Você vai ter que se valer De documentos Que são da própria Instituição De atividades Que você está desenvolvendo Para essa instituição Para comprar Compor Esse Esse Dossier Essa solicitação A primeira Se assenta Nessa questão Da necessidade Talvez De pensar Um modelo Mais fluido Em relação a isso A segunda É quando Deixa eu A segunda É quando Joana Nos traz A informação De que Roberta Está de volta A procuradoria E aí eu vejo Uma problemática Porque em dado momento A questão Inerente A um aspecto Dos processos De progressão O entendimento Delas Já foi Objeto De questionamento De inúmeros Professores Da instituição Especialmente No que se refere Aos casos Em que o professor Não Protocola Esse Pedido Dentro do prazo Que é estabelecido Ou seja Posterior a essa data E se entende Isso como A perda efetiva Desse direito Porque do modo Como se coloca E na verdade É o entendimento Que ela tem Inclusive De uma orientação Acho que Da controladoria Geral da União Que não é inclusive Efetivado em outras Instituições Inclusive a gente tem Caso de professores Que não conseguiram Fazer suas progressões Vencidas Aqui na instituição O processo voltou Para suas instituições De origem Lá eles fizeram Homologaram Esses casos E retornaram Para cá E estão recebendo Então Isso Eu queria Enquanto Representante Da categoria Solicitar Que o conselho Observasse Com muito Cuidado Porque na verdade Quando a gente fala Da questão Do interstício E desconsidera Essa questão Coloca na verdade Como parâmetro A publicação Da última progressão É como se você desconsiderasse As atividades Que esse docente Estivesse fazendo Para além Desse período Como se esse docente De algum modo Que seja por opção Seja por quaisquer Outros fatores Que ele não Entrou no processo Daquele período Já não esteja sendo punido Administrativamente No caso Do salário Então assim Você tem Algumas outras Sensões Pelo não cumprimento Efetivo Dessa questão A outra questão Que Assalta Em relação A própria Modo Como está escrito Que talvez Esteja tendo Na verdade Talvez seja esse O inciso O parágrafo Que trate Talvez De relativizar Essa questão Mas é uma escrita Que é Extremamente confusa Vou ler aqui Para vocês Que é Artigo Décimo primeiro Parágrafo terceiro A Cade Pode se aparecer Tratada A vigência Da progressão Ou promoção Desde que esta data Seja posterior Ao fechamento Do interstício De 24 meses Desde a última Progressão Ou ingresso No caso E ainda Que seja Posterior A data De solicitação Do docente Que deu origem Ao processo De avaliação Eu definitivamente Acho que não Entendi O que está escrito Mas enfim Você poderia repetir Para o artigo Por favor Artigo Artigo décimo primeiro Parágrafo onze Porque aí Você coloca No mínimo Três questões Referenciais Para estabelecer Quando deve ser O início Dessa Dessa Consideração Só para avisar Que quem estiver Lendo o parecer Na verdade Passa a ser O artigo Décimo segundo Tá Ok 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 Tá bom Enfim E E aí é isso Na verdade Assim As duas questões Que eu queria Chamar Enquanto representante Da categoria É para esses casos Inclusive Que já existe Um processo Mesmo De Orientação jurídica Porque Enfim Se isso Se efetiva Em outras Instituições Por que O entendimento Dessa procuradoria Parece ser Único Na verdade Nem é ainda Mas enfim A gente sabe Que é a mesma pessoa Nesses casos Específicos Ok Esclarecendo Celso Com relação a essa Questão Isso é A procuradoria Ela Ela não define Quem define Quem tem poder de decisão É esse conselho A procuradoria Recomenda E nós seguimos Ou não A recomendação dela É lógico Que quando ela Recomenda Ela diz Quais são os riscos De você fazer assim Ou assado Entendeu E a gente define Se a gente assume Ou não Os riscos Isso é uma decisão Desse conselho As decisões São tomadas aqui E nesse sentido Com relação a essa questão A nossa sugestão A sugestão Da reitoria É que a gente coloque Que a progressão Passa a valer O intestício A partir da data Em que o docente Dá entrada No processo Desde que ele tenha Cumprido os 24 meses Passa a valer A partir da data Que ele dá Entrada no processo Certo? Obviamente Desde que ele tenha Cumprido os últimos 24 vezes É claro Então quando ele Dá entrada no processo Passa a valer A partir da data E não da data De publicação Da portaria Porque o docente Não pode ser penalizado Se a comissão Demora mais ou menos Para a emissão Da portaria Certo? Então minha sugestão É que a gente coloque Isso de forma clara Que passe a valer A partir da data De entrada Do processo E não da data De publicação Da portaria Não, na verdade Eu entendo que é Efeito administrativo Da questão Na verdade é uma questão Assenta mais uma vez Para os casos Em que já existe O vencimento Desses 24 meses Quando você Coloca como critério A data de ingresso Do processo Se esse servidor Entra um ano Sei lá Um exemplo Depois disso Você Desconsidera Efetivamente Para a próxima progressão Esse um ano Que o docente Desempenhou atividades Essa questão É uma questão Que muitas instituições Funcionavam dessa forma Mudou um pouco Isso Porque é o seguinte O docente Tem que estar atento Para o seu interstício Se você demorou Um ano Para dar entrada No seu processo De progressão O docente Tem que estar atento Completou 24 meses Ele tem que fazer A solicitação A menos que tenha Uma justificativa De qualquer Que seja justificativa Que ele apresente Para ele não ter Apresentado Na data Que ele deveria Apresentar Certo Então A nossa ideia É que você Comece a contar A partir da data Que você deu Entrada no processo O interstício Novo Por exemplo Você demorou Um ano Para dar entrada Você venceu O ano passado Mas você não Deu entrada No processo Percebe Então a instituição Ela também Não vai ser onerada Pelo fato do docente Não ter feito A solicitação De progressão Ele tem que estar Atento Para solicitar Essa progressão Na data Entende Então ele solicitou A progressão Começa a contar A partir daquela data Porque o que estava acontecendo Os docentes Davam entrada No processo Às vezes podia demorar 2, 3, 4, 5 meses E contava a partir Da data da publicação Então ele perdia 4 a 5 meses De progressão Porque a instituição Demorou em dar O parecer final Para a progressão Entende Agora Se o docente Não entrou Isso Era feito Anteriormente Por exemplo A UFBA A gente Dava entrada Passava 4 anos Sem dar entrada Num processo Aí depois Você dava entrada No processo Você podia dar Entrada em 2 progressões Ao mesmo tempo Dos 4 anos Hoje não é mais Possível fazer isso Certo? Porque é uma recomendação De que isso não seja feito E quando Roberta Coloca isso Ela coloca isso Porque ela não pode Fazer diferente Porque ela segue A orientação da AGU A segue a orientação Da CGU Ela não pode fazer Fazer uma recomendação Diferente Percebe? De que é uma recomendação Feita pelo CGU Pelos órgãos de controle Ok? Então é isso aí Que está colocado Essa recomendação Dos órgãos de controle Esclarecendo A Janaína pediu a inscrição Depois a O Kennedy E depois a Cris Bom, eu vou fazer Uma fala Um pouco pontual Em relação ao artigo Que está Nesse teu documento Marcos Como artigo 7 Para o fim De comprovação De atividades acadêmicas Como atividade De pesquisa e extensão Além daquelas Desenvolvidas Em outras instituições Só serão consideradas Aquelas que estiverem Devidamente aprovadas E registradas Nas unidades acadêmicas Ou instâncias formais Eu acho isso Muito amarrado Eu, a leitura Que eu faço É que isso amarra As ações do professor Unicamente Aqueles processos Que você tem Que fazer aprovação E muitas vezes Você faz Uma atividade De extensão Que não foi aprovada Na sua unidade acadêmica Ou por outro órgão Que não uma outra universidade Ou mesmo de pesquisa E isso não vai contar Quer dizer Eu não sei Se todas as atividades Elas teriam necessariamente Que ser aprovadas Eu acho que A gente pode atrelar Isso ao plano de trabalho Por exemplo Mas não necessariamente A aprovação da unidade Porque me parece Que isso pode criar Uma Enxurrada De materiais Que as unidades acadêmicas Vão ter E de atividades Que as unidades acadêmicas Vão ter que aprovar Eu entendo Que isso organiza Um pouco as coisas Mas eu acho Que talvez Vincular ao plano De trabalho Fosse mais interessante Porque nem tudo Que você faz Acaba sendo aprovado Pela unidade acadêmica E isso não pontua Quer dizer Mas por exemplo Mas por exemplo Se ele é Se ele é Convidado a uma Atividade de extensão Por outra Universidade Ou por um Órgão de pesquisa Ele pode Fazer isso E isso tem que ser Aprovado Porque hoje A gente não tem Regulamento Para aprovar Dentro da instituição E isso não tem passado A quantidade de coisas Que os nossos docentes Fazem Por exemplo No estágio probatório Que eu sou da comissão No estágio probatório Eu tenho certeza Que 90% das coisas Que estão nos estágios probatórios Do docente Não tem aprovação institucional Outra questão A gente vai pedir Para ele comprovar Com o documento Dessa aprovação Porque é uma coisa Eu acho que Isso é uma questão Que a gente tem que ver Em relação Ao plano de trabalho Que é uma coisa Porque se ele aprova O plano de trabalho Na unidade Tudo que está ali Pode entrar nesse relatório Agora A cada momento Ele vai ter que fazer isso E ele Aqui para essa comprovação Ele vai ter que juntar As atas Então é uma questão De tentar Não só Nesse desburocratizar Mas também Dar uma maior amplitude E não amarrar tanto A essa A essa ação De aprovação Enfim Passo Antes de passar Para o Kennedy Eu queria Registrar o seguinte É importante Que a unidade Saiba Quais são as atividades Que o docente Está desenvolvendo O docente Do ponto de vista Profissional Ele tem que Prestar contas A sua unidade Então assim O docente Não pode decidir Que ele vai fazer Qualquer coisa Sem a anuência Da direção Da unidade Por quê? Porque ele deve Satisfações Ou seja Ele faz o que ele quer No sentido de que Ele faz a pesquisa Que interessa a ele Ele faz o trabalho De extensão Que interessa a ele Mas isso Precisa estar registrado De alguma forma Não precisa que ele Apresente que a unidade A prova Mas por exemplo O Kennedy vai falar Sobre isso agora Com relação ao sistema É importante Que o docente Registre aquela atividade Que ele está desenvolvendo Para que o decano Tenha ciência De que ele está envolvido Em determinada atividade Entende? Porque isso aí Não pode ser assim Solto Porque tudo bem A gente fala muitas vezes A gente tem que avaliar Os dois lados O lado institucional E o lado do docente O lado institucional A instituição precisa saber Precisa ter ciência Do que os seus docentes fazem Porque isso é cobrado Quando chega uma auditoria A gente quer saber O docente Está trabalhando Num projeto Lá na empresa Tal Às vezes a unidade Nem está sabendo A instituição Nem sabe A gente não sabe Em que condições É esse trabalho Como é que é feito isso Qual é o interesse institucional Que tem isso Enfim Isso precisa estar registrado É claro que a gente Não quer a burocracia De que o cara tem que fazer Tudo e tem que vir Para a instituição Para fazer aprovação Mas isso precisa estar Registrado em algum lugar E o decano Precisa ter ciência De que ele está desenvolvendo Essa atividade Só isso É E o plano de trabalho Aí entra o plano de trabalho Necessário Entendeu? Exatamente Vou passar para o Kennedy Outra coisa Nesse caso aqui Que é progressão Intra-financeiro A auditoria pega Muito pesada Então tem que ter Comprovação Sim Outra coisa A pontuação É uma pontuação Sem pontos Não é isso? 40,80 Eu estou vendo aqui Então chegou esse limite Ele pode acrescentar Mais documentos Se quiser Porque é muito mais Uma progressão Visando o financeiro Porque não é Uma avaliação acadêmica Lembre disso É mais necessário Sentir de mudar de nível É muito mais Interesse Lógico Você tem interesse Não tem nada Na carreira Sim Você pode colocar tudo Por exemplo Eu não tenho feito Dessa maneira Eu estou no cargo De coisa Me dá o direito De progressão Eu só boto esse documento Facilita para a comissão Facilita para a universidade E podia ser automático Agora tem gente Que quer registrar todos E aí eu acho que A cada um tem Sua iniciativa É Não Não eu digo assim Mas para avisar Progressão É quando você atinge O mínimo De controlação São 100 pontos Não é isso? No caso de IDF Então atinge o mínimo Você pode até a comissão Ficar olhando os outros documentos Mas normalmente Eu boto parecer Que eu tenho feito isso Na comissão Atingir a controlação Minha necessária Precisa me fechar todo Porque Está lá com prova Que ele atingiu Tem a documentação Provando Só isso Facilita Inclusive Você botar um relatório Com 800 documentos Que a comissão Vai ter que olhar todos Então Isso que ele tem que olhar Qual o sentido Disso também É Isso em memória dele Que ele já tem o currículo lá Que ele já tem tudo Entendeu? Não é isso Não é por aí Falando um pouco aqui Em relação Em relação ao sistema Para isso No próprio SIGA Já tem um espaço No portal do docente Para cada docente Colocar o seu plano individual É o PID Plano individuais do docente Nesse cadastro Automaticamente Já aparece As disciplinas No caso Os componentes curriculares Que cada docente dá A carga horária Que ele vai ter Para atender os alunos Referente a cada componente curricular Os artigos Ou qualquer tipo de publicação Também ele registra No SIGA Ou seja Esses documentos Comprobatórios Já estão Todos automáticos E o que acontece Eu até fiz um teste Aqui com a minha carga horária No quadrimestre passado Eu fiquei aqui Somando o atendimento Com os alunos E a carga horária Que eu tinha De 14 horas Ficou 22 horas Somando tudo Ou seja A parte de ensino E mais 18 horas Para as outras coisas Aqui que ele separou Ensino De demais coisas Se eu tenho alguma coisa Esse na universidade Tem um espaço ainda Para poder anexar Os documentos E a partir do momento Que eu submeto isso O próprio sistema Já coloca Submetido Para homologação Da chefia Ou seja A minha chefia Vai receber E aí Ela vai poder já avaliar Só como exemplo Aqui Como o sistema Está no default Da UFRN Só para vocês Verem aqui Como a UFRN Faz Tem a seguinte mensagem Para o professor Caro professor De acordo com a resolução 250 2009 Do CONCEP Da UFRN Através do seu artigo 6º Caberá a chefia Do departamento Ou a direção Da unidade acadêmica Especializada Submeter Semestralmente Ao registro Ao respectivo plenário A distribuição Da carga horária Semanal De ensino De cada docente E suas respectivas Atividades Que será implantada No sistema de registro Das atividades acadêmicas Para a homologação Destes dados Pela chefia Faz-se necessário Preenchimento Por partes De cada um Dos docentes Do seu plano Individual docente Neste plano Deverá constar Um resumo De todas as atividades Empenhadas Durante o período Letivo De referência De acordo com O formulário disponível Ou seja Já está pronto A gente só tem que criar Uma política de uso agora Mas Mudando agora um pouco O ponto Em relação Ao relator E ao que foi apresentado Na minuta Fazer um comentário Que é o seguinte Que me deixou Preocupado Está dizendo ali Que eu também Já tive essa discussão Também na época Que era professor Da UFBAN Que um ponto Corresponde a 15 horas Aula Certo Eu estou falando Em relação ao incentivo Ao ensino Aí vou dar um exemplo Para vocês Vamos supor Que eu Tive vários quadrimestres Que eu cargo horário Como eu era Lá tem poucos Professores de computação No CPF Só eu e Regina Então tinha Cargo horário alto Vamos supor Que o professor Durante seis quadrimestres Que corresponde A esses dois anos Que ele tenha Dezesseis horas Todo quadrimestre Bem Se ele tem dezesseis horas Ele tem quatro componentes De sessenta Dá duzentos e quarenta horas Por quadrimestre Duzentos e quarenta Vezes três Dá setecentos e vinte Então dá setecentos e vinte Em um ano Só em aula Vezes dois anos Dá mil quatrocentos e quarenta Se eu dividir por quinze Eu não atingi os cem pontos Dando dezesseis horas Todo quadrimestre Eu não atinjo O mínimo Então nesse caso A minha sugestão É que colocasse Um ponto A cada dez horas Porque com doze horas Aulas durante seis quadrimestres Vai dar Por quadrimestre Cento e oitenta Vezes três Quinhentos e quarenta Que dá em um ano Em dois anos Dá mil e oitenta Se eu dividir por dez Vai dar os cem pontos Que eu acho que Doze horas Durante seis quadrimestres É muita coisa Em relação A sala de aula Então eu deixo a sugestão Aí Para de repente Eu sei que tem Eu põe o único aqui Que eu olhei Tem outros aí Que deveriam O próprio Marco Bernardi Coloca que não teve Muito tempo para olhar Mas essa questão Do ensino É o que mais chama atenção Porque você não tem Incentivo nenhum Para dar aula Assim Entre aspas Que eu estou dizendo Se você fizer Um artigo Um resumo Para um congresso Você tem três pontos Que corresponderia Na prática Há 45 horas Tem uma lógica De que todos Mesmo no banco Qualquer coisa Que você vai fazer Que você já fez Dez vezes No mesmo lugar Você tem que mostrar Apresentar comprovando De endereço Tem que apresentar Coisas reconhecidas E firma Que aliás É uma coisa bem do Brasil Que é herdado de Portugal Essa coisa de fazer De carimbar No cartório Esse tipo de coisa Eu concordo plenamente Com você Em relação a essa questão De que a gente pode Simplificar as coisas Agora a gente precisa Avaliar A questão legal Porque quando chega O TCU A CGU Ela quer o documento Ela quer que você comprove Olha Como é que você deu A progressão Para esse docente Se você não tem Nenhum documento Que comprove Que ele fez isso A gente precisa mudar Eu concordo Podemos começar a mudar Mas a gente precisa Começar a mudar De forma que a gente Também não seja punido Então a gente precisa pensar Eu concordo Que a gente pode Facilitar bastante E simplificar bastante Os processos Essa questão Que o Kennedy coloca Em relação A gente já poder E registrar Nossas atividades Até para o conhecimento Da instituição Do que cada um De nós está fazendo Aqui na instituição Já é um passo Que a gente não precisa Estar fazendo A todo momento Um monte de documentos E quando for fazer A progressão Isso já está automático No sistema E o próprio Chefe imediato O decano Já tem acesso A esses documentos Sem precisar Que o docente Faça Uma Como é que se chama Impressão De um Um monte de papel E apresente A esses documentos Novamente Eu acho que o que é feito Na instituição Está registrado E como tal A gente deve confiar Que está registrado Corretamente E que ele vale Como documento Ok É Cris É É mais para tirar Uma dúvida Joana Eu quero ver Se eu compreendi bem Eu volto a fala Do Celso E a discussão Que você teve com ele Vou dar um exemplo Pessoal Na última vez Que eu pedi progressão Meu interstício Seria na data De 1º de fevereiro E eu enviei Para a UFSB Os documentos No mês de dezembro Mas a portaria Foi assinada Pelo reitor Na época Em 1º de março Quer dizer Eu tinha cumprido Meu prazo Regular Normal Mas Houve atraso Na avaliação Da UFSB E eu não recebi Retroativo Aí o meu interstício Passou a valer Por causa disso Desde 1º de março Eu perdi um mês lá Agora eu perdi um mês Para o resto da vida E Como eu já estou Preparando A progressão E vou enviar Semana que vem Um mês antes Como prever A resolução Mês de carnaval Mês de recesso Provavelmente Terá atraso Mais uma vez Na avaliação Dessa progressão Se A portaria For assinada Agora Em 1º de abril Significa que Eu vou receber O meu retroativo Porque eu entreguei Na época correta Antes de 1º de março Isso que eu gostaria De entender Se mudou Porque é assim Nas outras universidades Tá Exatamente isso Cris A ideia Que você citou Como exemplo Você deu entrada Em dezembro E a portaria Só saiu em maio Março Março O que vale Agora A proposta Que a gente Está trazendo É que vale Você deu entrada Em dezembro Então é dezembro Que vale A sua progressão Tá bom Não É que vale Na data Que você completa Desde que você Já tenha entregue A sua progressão Desculpe Começa a contar Da data Que você completa O intestício Se você já deu Entrada no processo Você deu entrada Em dezembro O seu intestício Vence em janeiro Começa a contar A partir de janeiro Isso mesmo Mesmo que demore Para sair a portaria Saia lá Em março Abril Conta a partir Da data Que você completou O intestício Desde que você Já tenha submetido Obviamente Sua solicitação De progressão Ok Eu fico satisfeita Que isso Passe a acontecer agora Mas só lamento Que muitos E muitos De nossos colegas Tenham perdido Bastante dinheiro Nessa história Bom Passo Ok É isso Carlos Olá Então Eu quero aproveitar O comentário Do Kennedy Eu estava fazendo A mesma coisa Que ele estava fazendo Olhando lá no SIGA E aí Existem duas situações No SIGA Que são diferentes Uma é a que O Kennedy comenta Que é a relação Do plano individual Do docente Que está lá Na aba de ensino Então na aba de ensino Você pode ir lá Cadastrar seu plano individual De docente Ele realmente está aberto Ele já está funcional Você pode entrar lá Em meus pids Ele vai abrir uma aba Tem vários O primeiro problema Que eu identifico aqui Ele está Cadastrado de forma semestral E não quadrimestral Que é o nosso regime Eu não cheguei a ver Mas eu abrindo aqui Os 2016 2017 Ele abre os componentes Que eu dei Realmente eles Aparecem ali Certo Por exemplo Eu entrando aqui No 2017 2 Estão lá Os componentes Que eu dei aula Outro problema Que está ali listado Não aparece a orientação Aos alunos de graduação Porque isso Não está cadastrado Ainda em nenhum lugar Então a gente precisa Ver esses cadastros Para poder fazer Essa complementação De hora Senão lá embaixo Ele coloca lá Carga horária Pendente de definição Então Precisaria resolver Esse problema Para que a gente Pudesse Realmente colocar Deixar de forma ativa Que o preenchimento Do plano individual De trabalho Seja feito Do plano individual Docente Seja feito via Siga Então eu acho que Seria uma função Bastante interessante Mas eu entendo Que esse plano É o plano Que nós estávamos discutindo No início Quando Joana Nos disse Que ia enviar Um memorando Aos decanos O ofício Para que os Houvesse Essa Deliberação Dentro das unidades Para que os decanos Enviassem Sejam seus professores Que eles tem que Começar a preencher O plano Outra coisa É Na aba De produção Intelectual Que eu acho Que é o tema Que se refere Ao tema Que a gente Está discutindo Agora Que é a questão Da promoção E progressão Lá no final De produção Intelectual Tem lá Progressão E promoção Docente Relatório Individual Docente R.I.D. Só que essa aba Está totalmente Fora de funcionalidade Eu entrei nela Tentei lá Colocar Emitir o nome R.I.D. Aparece Comportamento Inesperado O sistema Comportou-se De forma Inesperada E por isso Não foi possível Realizar com sucesso A operação Selecionada Então eu estou Entendendo Que esse módulo Não está funcional No SIGA ainda Que eu acho Que seria Muito interessante Botar esse módulo Para funcionar O quanto antes Possível Para a gente Poder fazer Os processos Aqui direto No SIGA Cortando papel Eliminando Essa questão De ter que entregar Eu sei que está Sendo viável E-mail Mas no início A gente teve Vários problemas Com o e-mail Tiveram professores Que ficaram Com seus relatórios Retidos Sabe Deus onde Na web Na nuvem Porque era muito grande Era muito pesado Para ser carregado Para ser enviado Para a comissão Já soube Que esse problema Já foi resolvido Mas a gente tem Uma ferramenta aqui Só que eu acho Que precisaria Implementá-la Então só uma questão De contribuir Com relação A essa discussão Eu acho que a gente Precisaria realmente Olhar Para o SIGA Nesse momento Da questão De progressão Concordo com o Kennedy Eu estava vendo As questões Da pontuação Eu concordo Com a colocação Que o Kennedy faz Mas de todas as formas E aí é um posicionamento meu Eu não sinto Um amadurecimento ainda Na discussão Eu sei que isso já foi discutido Com os professores Mas tem muito tempo Que a gente discutiu isso Eu não passei isso aqui Pela congregação Ainda Veio Já tinha passado A minha congregação Que foi na semana passada E eu acho que Antes da gente Finalizar o processo De discussão Com relação A minuta De progressão docente Eu acho que seria importante Uma rodada Com as congregações Nem que seja Em um período curto Nem que a gente pense Numa extraordinária Para daqui 15 20 dias Mas ter uma reunião Das congregações Para aprofundar um pouco A discussão Eu gostaria muito De encaminhar A representação docente Da minha congregação Para que ela faça Uma discussão Com os professores Não sei aí O posicionamento Da representação docente Aqui no conselho universitário Mas eu gostaria muito De passar isso Antes pela congregação Inclusive já Com o próprio parecer Do relator Porque eu acho Que ele já traz Coisas Que elementos Que são passíveis De serem discutidos Nas congregações Para incorporar Ou para não incorporar Isso eu acho Que traria Maior maturidade Na discussão Dessa minuta Não fica aqui Como uma sugestão De encaminhamento Pensar nessa possibilidade Vou passar para o Marcos Se a presidência Permitir Para que ele faça Alguns comentários Bom, é Com relação a essa Funcionalidade Do sistema SIG É fundamental Se ele não tiver operacional Para que a gente consiga Fazer os pedidos De progressão Promoção De PIDs E assim por diante Claro que vai ser Muito mais trabalhoso Porque a gente vai ter Que fazer impressão Digitalização Enfim Então é essencial A operacionalização Do sistema Até mesmo Na situação Em que o docente Possa fazer uma simulação Por exemplo Eu estou chegando Nos meus 20 meses Parou lá Citando um exemplo Se eu estou com 20 meses Já de intestício Eu posso fazer uma simulação Se o sistema Estiver operacional Ou se tivermos Outro sistema Eletrônico Para fazer a entrada De dados A gente pode saber Eu tenho pontos Suficientes Para pedir a progressão Nos 24 Ou teria que esperar Mais tempo Por exemplo Entende? Então a operacionalização Do sistema Vai ajudar Bastante A esse sistema De acompanhamento E não só Da promoção E progressão Mas estágios probatórios E assim por diante Para que esse sistema Funcione Eu gostaria de destacar Também Gente Que nesse caso A gente também deve Discutir com relação A forma Como as comissões De avaliação De desempenho docente Elas estão concebidas Atualmente São três servidores Docentes Efetivos Três suplentes Que recebem Todos os processos De progressão E promoção Na universidade Além de haver Uma nomenclatura Igual Para uma comissão Que acompanha Promoção E progressão E o mesmo nome Para uma comissão Que acompanha Estágio probatório Então é muito importante Que a gente também Discuta De que forma Esse fluxo Deve acontecer Porque No contrário Vão ser seis pessoas Que vão ficar Assoberbadas Só para fazer Esse tipo de análise E outra Vem uma implicação Possível Que é na ideia Da gente considerar A data de entrada Do processo É que a pessoa Use isso De uma forma Proforma Quer dizer Eu vou chegar lá Eu sei que eu não estou Com a documentação Completa Eu sei que eu não tenho A pontuação mínima Mas eu coloco lá E registro Que ali Especialmente no caso De documentação incompleta Eu registro ali Só para garantir Que eu não perca o prazo E com isso Comece a contar O tempo Que a universidade Tem para se manifestar Então Minha sugestão Seria que nesse caso Haja minimamente Uma verificação Se a documentação Apresentada Ela está Adequada Está de acordo Com as normas Aprovadas Pelo conselho universitário Porque do contrário A pessoa pode simplesmente Usar aquela data Como meio de dizer Olha Eu estou marcando posição aqui Mas eu sei que o meu relatório Não está pronto Não está adequado Não está de acordo Com a normatização É isso Passo Ita Pediu a palavra Aqui Na verdade Eu fico muito feliz Com essa discussão Eu queria fazer Algumas colocações Diante da Experiência que eu tenho Até mesmo de Viçosa Que eu fazia parte Da CPPD Que era a Comissão Permanente De Progressão Do Docente E aqui na universidade Eu participei Da De estágio probatório Saí recentemente Por causa do decanato Então Eu Estava conversando aqui Com Janaína E Ao contrário Do que Marcos Coloca Eu acho que As comissões Elas deveriam ser Muito próximas Ou semelhantes Uma vez que a gente Ainda tem Um Membro De cada campus Para cada curso Como terceiro membro Do estágio probatório E essa Comissão Poderia Desculpa Essa comissão Do estágio probatório Poderia ser Também a de Promoção e progressão Do docente Então já tem A experiência De análise Dos currículos E a gente Cada vez mais Utilizar O sistema Eletrônico Para poder Ver Essa questão Com relação Ao tempo de interstício De 24 meses Tem que contar Como já foi falado Aqui A partir da data De Emissão Dos 24 Realmente Não a data Da publicação E Eu acho Que Embora seja Uma Uma análise Da CGU Uma coisa É direito Ao recurso Financeiro Outra coisa É o direito À progressão Então assim O que eu tenho visto De acordo com O que Celso Falou É que muita gente Sim tem entrado Na justiça Para ter Realmente O tempo Eu mesmo Estou atrasado Um ano Primeira fase Foi seis meses Por causa da minha Licença maternidade Que eu não sabia Que poderia solicitar E a segunda Os outros seis meses Foi por causa Do decanato Que eu não consegui Fazer em tempo hábil Que teria que ser Agosto E eu fiz em dezembro Então eu tenho Um ano De atraso Em relação Ao que seria A minha progressão Mas isso É possível Via justiça Por mais que a universidade Ela não Não tenha isso No regulamento É possível Por via judicial E aí Eu queria fazer Uma sugestão Diante da experiência Eu acho que Cris também pode É Tá Desculpa Não É Não O direito O direito É conseguido É Assim Talvez Cris possa Complementar melhor Lá em Viçosa Todas as Atividades Institucionais Elas eram registradas Num único sistema Então por exemplo A minha pesquisa O meu projeto De pesquisa Eu não preciso pedir Para a DPCI Aqui Me emitir Um certificado Porque automaticamente Tem o registro Do meu projeto Em algum lugar Então isso Não precisa Estar documentado Porque se o próprio Sistema Gera Esse documento Gera Esse atestado Ele está No sistema Assim como As aulas Ele é automático E aí o que Que geralmente É necessário Você adicionar Ao processo O que é feito Fora da universidade Ou que não está aqui Então a minha sugestão É que talvez Uma vez que é Quase que obrigatório A gente ter A atualização Do Lattes É que talvez Por exemplo Artigo científico Ou coisas que são Necessárias a gente Adicionar ao relatório A gente consiga Puxar do Lattes Essa informação E como já vem Com DOI Já vem com tudo Você não precisa Pôr o artigo inteiro Como foi agora Na minha progressão Eu tive que colocar Puxar o artigo Inteiro Colocar para comprovar Então a minha sugestão Seria essa Que alguns Desses dados Uma vez que a gente Já coloca no Lattes Que a gente possa Puxar do Lattes Direto para o SIGA Essa informação Que a gente está aqui Falando que já tem Essa opção O que facilita Muito E que a gente Não precisa ficar Comprovando E uma vez que Essas ações Fora da instituição Como uma pesquisa Que não está Registrada aqui Ou uma extensão Que não está Registrada aqui Ela Passa A ter a necessidade De uma autorização Do decano Ou chefe imediato Não tem necessidade Também de comprovação Uma comprovação Uma vez que o decano Autorizou Às vezes é complicado Você pedir Que nos Estados Unidos Ou na Inglaterra Emita Um certificado Que esse projeto Esteja acontecendo Então a minha sugestão Era essa Passo aqui Bom, eu acho Que essa questão Já passo O acesso Com relação A essa questão Dos registros Eu também Sou totalmente Favorável A que a gente Minimize E simplifique Ao máximo Essa questão De documentação E tal Acho que o registro Das planas de trabalho Nos sistemas O sistema Estando funcionando Para mim é suficiente Que a instituição Já tem ciência Desenvolvendo O trabalho do docente Ele não precisa Estar refazendo Um monte de documentos Para apresentar Eu acho que deve Simplificar Bastante Eu sempre fui favorável A isso Aliás, sempre critiquei Muito a UFA Quando tinha que fazer Aquele catacal De coisa desse tamanho Para fazer Progressação Quando eu estava Na UFA Mas, Celso Por favor Eu sugiro que Na verdade Acho que o Marcos Foi quem disse Que a gente amplie Na verdade Isso é um retorno A discussão Que a gente amplie A discussão Acerca da resolução E, enfim Colocar especificamente Nesse aspecto Que é inerente A questão De ordem financeira Distinta Da ordem administrativa Então, assim Eu até entendo E quando você diz Joana Que a universidade Ela é onerada Por conta disso Na verdade É ao contrário Ela é desonerada Quando o servidor Não entra com o processo No período Estabelecido Porque ele vai deixar Porque ele vai deixar De receber O que seria Concernente Aquela progressão Durante aquele período Ela vai ser onerada A partir do momento Que o processo For protocolado E posteriormente Executado Que se a instituição E financeira Isso sim Onera efetivamente Para a instituição E aí eu entendo Que quando isso ocorre A gente Encontra uma problemática E a segunda É de ordem administrativa Que ela tem a ver Com o direito Individual Do servidor Que na verdade Independente dele Ter entrado Em um processo Ou não Ele trabalhou Durante 24 meses Tudo bem Celso Eu não tenho Absolutamente Nada contra isso Uma coisa Sou eu Joana Professora E outra coisa Sou eu Joana Gestora E como gestora Eu tenho que seguir Os trâmites burocráticos E legais Estabelecidos Por mais que eu concorde Com você Eu preciso saber Do respaldo legal Que isso tem Porque se tiver Qualquer problema judicial Quem vai responder Sou eu Portanto eu preciso ter Ciência e cuidados Com essas questões Por mais que Eu tenha concordâncias Em algumas questões Com que você está colocando Então assim A gente precisa ter Muita segurança jurídica Para dizer Olha pode ser feito Dessa forma Porque tudo bem Os 24 meses No momento que eu publico Uma portaria Dizendo que você progrediu Usando os 24 meses Mesmo que você tenha Atrasado o ano Eu estou atestando Que você tem direito Para a progressão Ao financeiro também Então a gente precisa ver Como é que a gente descasa isso Do ponto de vista Operacional Só isso Mas eu Aí entendo E até acho razoável O que você está colocando E concordo Que realmente o docente Trabalhou os 24 meses Mesmo que ele não tenha Dado entrada No processo Por qualquer Que foi a situação Mas ele tem Efetivamente Atividades desenvolvidas Naquele período E portanto Essas atividades Precisam ser consideradas Não podem ser esquecidas Que ele não fez isso Mas eu acho que Considerando a discussão Até o momento Eu acho que a gente Essa questão de colocar Esses pontos de pauta A sistemática Que a gente pretende Adotar no Conselho Universitário É que os pontos de pauta Venham para o Conselho Nas reuniões ordinárias Caso a gente não consiga Dar vencimento a elas Em função da necessidade De uma discussão Mais aprofundada A gente remete isso Para uma próxima reunião E aí eu Ou uma reunião extraordinária Ou uma próxima reunião ordinária Uma reunião extraordinária É difícil a gente fazer Antes do início das aulas Porque a gente já marcou Uma extraordinária Para a próxima semana Só para aprovar Essas questões aí Dos anexos Da resolução De concurso Então E além disso A gente vai estar No período de recesso Vem carnaval aí E tal E as aulas só iniciam Em 19 de fevereiro E eu acredito Que a nossa próxima reunião Extraordinária É na última semana De fevereiro E eu não sei Se daria tempo A gente ter Na próxima reunião extraordinária Já esse ponto Amadurecido o suficiente Eu só gostaria Que a gente não levasse Mais dois anos Para aprovar isso Só isso No mais Eu acredito Que a gente pode ter O tempo necessário Para amadurecer Essa discussão E estabelecer Um prazo Razoável Para que a gente possa Então a minha sugestão É que a gente Coloque A gente vai ter A próxima reunião extraordinária Do consônio Que também tem outros pontos Que estão na fila De questões Como a exemplo Da carga horária docente Que a gente vai ter que trazer Para discussão Nesse conselho Que também é outro ponto Que está na pauta Há dois anos Mais de dois anos Inclusive esse E a gente vai trazendo Esses pontos Para a pauta Para a gente poder Estabelecer um cronograma De discussão E dar uma data Para a gente finalizar Então a minha sugestão É que a gente Faça essa discussão Numa reunião extraordinária Logo em março Depois da nossa reunião Ordinária De fevereiro A gente faça uma reunião Extraordinária Para esse ponto específico Que aí daria tempo As congregações discutirem As representações Dentro das suas assembleias E a gente poder retornar Em março Numa reunião Extraordinária Antes da nossa reunião Ordinária de março Para a gente ver Se finaliza esse ponto E fecha essa questão Então essa é a minha proposta Considerando aí O recesso E os feriados Que vêm pela frente Agora de fevereiro Todos de acordo com isso? E aí fica um tempo maior Para a gente finalizar Uma discussão De forma mais tranquila Tá bom? Todos de acordo Com esse caminhamento? Ok Perfeito Desculpe, Carla Gente, desculpe É o que o Carla Tinha pedido para falar E eu acabo ficando Aqui olhando Não é que eu estou De costas para vocês Eu estou de frente Para todos Da mesma forma Entendeu? Eu teria Na verdade Quatro sugestões Em relação A esse documento A primeira em relação Aquele período De dois anos Como o Joana já falou Que a portaria Mesmo sendo publicada Um mês depois Vale a data Que fechou os dois anos Se a pessoa encaminhou De forma antecipada Dentro do prazo E tudo E aí eu queria saber Joana Se tem como colocar Nessa portaria Uma menção A data retroativa Porque a próxima progressão Aí ele vai solicitar Com base Na publicação Da portaria E aí ele já fica Em atraso De um mês Dois meses Ou três meses Ah, tá ok Mesmo a portaria Sendo publicada depois Ah, beleza Ok Outra coisa Em relação A entrega De documentos Eu também sou a favor De considerar Sempre a boa fé Então se um dia Tiver que prestar contas O docente vai prestar Conta daquela documentação Se ele for chamado Ele tem que apresentar Os documentos Ou o que a gente faz Com a Receita Federal Por exemplo Eu falo Que tem ou que não tem Alguma coisa Se um dia eu tiver Que prestar contas Eu vou lá e mostro Olha, a documentação Tá aqui Tudo certinho A terceira coisa Seria em relação A questão dos planos De trabalho Relatórios de trabalho Eu acho que seria interessante A gente amarrar aqui A necessidade do docente Estar em dia Com a entrega Desses planos Aprovados Nas respectivas IACs Ou centro de formação Então ele não tem Como solicitar Uma progressão Se a chefia dele Não está tomando Conhecimento daquilo Então assim Amarra isso A ele está regular Em relação à entrega Desses documentos Para a chefia imediata Seja via IAC Ou seja centro de formação Então para não Dar prosseguimento No processo Se isso não tiver Em dia E aí Para fechar A quarta coisa Seria em relação A quarta observação Seria em relação A preocupação Dessa pontuação 100 pontos 120 pontos Eu acho Como o Kennedy Falou isso Impacta diretamente No planejamento Do que o docente Vai fazer Durante esse período E a partir do momento Que a gente publica Isso E aquilo tem validade Ele não teve tempo Para se planejar Em relação A aquela pontuação Que a gente está dizendo Agora isso vale tantos pontos Isso vale tantos pontos Então a sugestão seria Que por exemplo No primeiro ano A partir da publicação Dessa resolução Tivesse um desconto Por exemplo 20% Em relação A aquela pontuação Então são 100 pontos Mas no primeiro ano Ele vai precisar Apresentar só 80 pontos A partir do segundo ano A redução já diminui Passa a ser 10% Então no segundo ano A partir da publicação Dessa resolução Ele passa a ter que Apresentar só 90 pontos E já no terceiro ano Vale ela Integral Então por que Docente Ele precisa de um tempo Para se planejar E quem vai entrar Por exemplo Agora em Digamos Julho Em julho Ele não tinha conhecimento Disso aqui Para ele fazer um planejamento Da sua vida acadêmica Igual o que a gente falou Se ele estivesse só dando aula Por exemplo Ele está pegando 20 horas Então ele acha Que estava fazendo algo Muito bom Mas na verdade Ele não consegue progredir Então quer dizer Ele teria que ter se planejado Para deixar parte do tempo Para por exemplo Publicação de um artigo científico Participação no projeto E etc Então que tivesse um desconto Para ajustar Ao longo do Talvez primeiro e segundo ano Eu estou pensando Aqui Passo Eu creio que essa Essa discussão E esses pontos A própria relatoria Do Marcos Em relação a essa questão Já ajuda a gente bastante Aí no encaminhamento Da discussão Que vem pela frente E aí eu peço apenas Que a gente tenha agilidade Aí na discussão Para a gente novamente Não deixar dois anos E a gente tem que novamente Voltar tudo de novo E começar a discussão do zero E é quase como a gente Está fazendo agora Retomando essa discussão Aí depois de tanto tempo A gente nem lembra mais O que estava estabelecido Ou não estava Na resolução anterior Então ficamos dessa forma A gente retorna Esse ponto Numa reunião extraordinária Logo em março Após a nossa reunião Ordinária de fevereiro Ok O nosso último ponto de pauta São 11 horas e 47 minutos Agora Eu pediria Para que a gente pudesse Estender a reunião Até o máximo 12h30 Para ver se a gente consegue Vencer esse último ponto Que é um ponto relativamente simples Que é com relação A questão do credenciamento Da Fundação de Amparo A Pesquisa e Extensão Da UFBA Como nossa também Credenciar essa fundação Para que a gente possa usar Também para os nossos projetos Ok Eu vou passar para o professor Robson Que é o relator do processo É bom Parecer bem sucinto Então De rápida leitura Eu vou fazer leitura Já está distribuído Já disponível Para os conselheiros Então Parecer sobre minuto de resolução Que estabelece normas Para disciplinar O relacionamento Entre a Universidade Federal Do Sul da Bahia UFSB E as fundações de apoio Especialmente A Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão De Desenvolvimento Institucional Científico e Tecnológico No âmbito da UFSB Dois Parecer Da redação e organização Do texto Constatou-se que A minuta proposta É uma reedição Da resolução 8 de 2016 Publicada em 12 de 5 de 2016 Sujeita a pequenas Modificações Que foram identificadas E estão transcritas Aí Primeira modificação Foi alterada A especificidade Da Fundação Escola Politécnica EFEP Para a Fundação De Apoio A Pesquisa e Extensão FAPEX Suprimido O parágrafo sexto Do artigo segundo Com a subsequente Transcrição Do texto Que foi suprimido Como um parágrafo Único Do artigo quarto Alterada a redação Do caputo Do artigo quarto De Na de 2016 8 de 2016 Estava assim Em vermelho É o que foi retirado Só para você Se posicionar As relações Entre a UFSB E a FEP Ou outra Fundação De apoio Devem ser formalizadas Por meio de contratos Convênios Acordos Ou ajustes Individualizados Com objetivos Específicos E prazos Determinados Quais deverão No mínimo Conter O novo texto Então em azul No novo texto Está a inserção Na nova redação Que hoje está Na minuta proposta Os instrumentos Dos convênios De educação Ciência Tecnologia Inovação Celebrados Entre a UFSB E a FAPES Ou outra Fundação De apoio Devem No mínimo Conter Bom, também foi alterada A redação Do artigo 4 Inciso 5º De Redação Anterior Valor E cronograma De reembolso Para Valor Do instrumento De convênio E cronograma De reembolso Também é alterada A redação Do artigo 5º Inciso 4º De O valor Referente Ao ressarcimento Devido As unidades Executoras E unidades Universitárias Ou outras Unidades Organizacionais Da estrutura Da UFSB Para O valor Referente Então o mesmo texto Inserindo no final Quando couber Também é alterada A redação Do artigo 7º Inciso 1º De Elaborar os termos De convênio Acordos Ou ajustes Individualizados Relativos ao projeto A ser desenvolvido Pela UFSB Com apoio Da FEP Ou de qualquer Outra fundação De apoio Observado Tudo quanto Disposto Nos artigos 4º e 5º Da presente Resolução Então o novo texto Simplifica E diz Elaborar os textos De convênio Ou contrato Relativos ao projeto A ser desenvolvido Pela UFSB Com apoio Da FAPEX Ou qualquer Outra fundação Também é alterado A redação Do caput Do artigo 9º E aí eu Facilitando Para não ler tudo Que começou a cansar Os conselheiros Foi retirada O final Com a anuência Da UFSB Especificamente isso Próximo Suprimido O inciso Segundo Do artigo 16º Então simplesmente foi retirado A regularidade das despesas Realizadas pela fundação De apoio Houve uma fusão Dos incisos 6º e 7º Do artigo 20º Então eles literalmente Foram fundidos Em um único inciso Que está aí transcrito Em impostos E contribuições Patronais Ressarcimento Da Universidade Federal Do Sul da Bahia Também foi alterada A redação Do parágrafo 3º Do 21º Artigo Então Houve uma correção Porque havia uma referência Equivocada No final A referência era Artigo 3º Parágrafo 2º E a referência Correta Corrigida É artigo 2º E por fim Alterada a redação Do caput Do 36º Artigo De Ficam vedadas E tá Simplesmente Fica vedada Conclusão Tendo-se em vista Que a redação Da resolução Anterior 8º de 2016 Publicada em 12 Do 5 de 2016 Está sendo aplicada Sem nenhuma inconsistência E que a minuta Proposta Faz pequenas modificações Que melhoram A compreensão Do objeto O parecer É pela aprovação Com a indicação Que o texto Seja submetido A avaliação Da procuradoria Assina este Que nos fala Bom Essa questão Da fundação Nós temos A fundação A FEP A fundação Escola Politécnica Que já é credenciada Nossa E não precisa Eu Colocar a importância De ter a fundação De apoio à pesquisa Principalmente Considerando agora Os nossos cursos De pós-graduação Os projetos De pesquisa De vários Dos nossos docentes Que tem projetos E técnicos Administrativos Também Que podem ter Projetos Que possam De extensão E tudo mais Que possam Fazer Utilizar a fundação E a importância De a gente ter Duas fundações É porque as fundações Em geral Elas tem Em alguns momentos Por conta de projetos Quando A pessoa Ou o pesquisador Não presta conta De um determinado projeto A fundação Fica impossível Não pode fazer A celebração De novos convênios Então às vezes Tem uma que está Com problema A outra Você pode fazer Pela outra Enfim Ou mesmo a questão Da operacionalização A FAPEX É uma fundação Bastante robusta Já é uma fundação Que já tem bastante tempo Que atende a UFA E tem inclusive Condições De nos dar Um suporte maior Até eventualmente Tendo algum tipo De representação Alguma coisa Na própria UFSB Até que a gente Tenha a nossa fundação Mas que então Isso não viabiliza Que a gente possa Celebrar convênios Que necessitem Da participação Da fundação Então eu não sei Se os conselheiros Querem fazer alguma Consulta Os conselheiros Querem fazer alguma Observação Em relação a essa questão E do credenciamento Da fundação Para que a gente Possa encaminhar Consulta aí O Salsir De Nascosta Se tem alguma Observação A fazer Em relação a isso Ninguém quer Falar nada Bom então Eu vou Submeter A votação Para saber Se nós Todos estamos De acordo Que a gente Faça o credenciamento Dessa fundação Obviamente O professor Robson Colocou a questão Da necessidade De passar Pela procuradoria E isso é mandatório A gente não poderia Fazer a celebração Do convênio Sem passar pela procuradoria Isso já é É algo que é Outros documentos Até a gente Poderia fazer isso Mas esse especificamente Não tem como fazê-lo Sem passar pela procuradoria Ok Então Todos de acordo Com a aprovação Da Os remotos Alemã Elvis E Larissa Não sei se Larissa Ainda está aí Estão de acordo Ok De acordo Ok Então Nós temos mais Vamos iniciar Quer dizer Não é Significa que nós já temos Esse processo Ainda é um processo Que passa A gente encaminha Para a fundação Agora O trâmite Vai para a UFBA A UFBA tem que aprovar No seu conselho universitário Que ela permite Que a gente utilize Da sua fundação E esse processo todo Vai para o MEC E só daqui a uns seis meses A gente vai ter a fundação Disponível para os convênios Então Mas a gente precisa iniciar O processo já Ok Então É isso Bom Eu tinha proposto No que ocorrer Uma rápida discussão Sobre a questão A tela Que o professor Marcos traz Que foi discutido Lá no IAC Do Sousa e Diniz Costa Que é em relação A questão De cotas De problemas Que a gente teve Com cotas raciais E denúncias E tudo mais E Esse é um ponto Que a gente precisa discutir Eu Quando Eu vi As discussões Circulando Nas famosas redes sociais A gente Eu fiz uma consulta Aos outros colegas E reitores Nós temos um grupo Hoje o WhatsApp Funciona para tudo Nós temos um grupo De WhatsApp Dos reitores Das universidades federais Consultei os colegas Para saber Como é que eles tratam Com essa questão Nas suas instituições Considerando que Esse é um problema Que não é só da UFSB Em todas as instituições Tem acontecido muito Esse tipo de questão De denúncias Em relação a cotas Das mais diversas Possíveis E muitos deles Tem comissões A Universidade Federal De Viçosa Por exemplo Tem uma comissão De averiguação Porque hoje O que nós temos Pela legislação É que É autodeclaração Isso é o que está Colocado na legislação Então qual é o critério Que você utiliza Para dizer Se uma pessoa É de determinada Tem determinada Raça ou não Qual é o critério Então a instituição Precisa pensar Como que ela vai Conduzir esse processo No sentido de que Criar algumas regras Ou E a ideia Muitas dessas universidades Tem comissão A Universidade de Brasília Por exemplo Já foi uma universidade Foi a primeira Que teve essa Questão de uma comissão De averiguação A gente tem uma comissão Por exemplo No concurso público Para docente É obrigado a ter Uma comissão De averiguação Então quando Depois que sai o resultado As pessoas tem que vir Presencialmente Para que essa comissão Faça análise E tal E defina Então enfim Mas é um ponto É uma questão Que é bastante delicada Essa discussão Porque é uma discussão Que envolve aí Um julgamento De dizer Você é ou você não é Então Quer dizer Tem os prós e os contras Tem as questões aí De constrangimento Tem uma série de coisas Que eu acho que Que precisa Deixar claro De como é que funciona Esse processo Mas eu acho que a gente Precisa Criar uma comissão Para que possa fazer Essas análises E discutir E aí a gente Pensar um pouco Sobre Refletir um pouco Sobre isso Como que a gente Conduziria esse processo Dentro da nossa instituição A Janaína pediu Depois do Marcos Bom eu aqui Enquanto a gente Estava na reunião Também troquei Uma mensagem Com o Marcos A respeito desse tema É o seguinte A gente recebeu Na ouvidoria Tanto eu quanto o Marcos Parece que recebemos A mesma denúncia Que inclusive Era o mesmo texto Do Facebook A denúncia Foi feita Com o mesmo texto Sem mudança Nenhuma em relação A ele O Marcos Depois explica Qual foi a ação Que ele tomou lá Aqui eu ainda Não fiz a resposta Em relação A essa Denúncia Mas fiz uma verificação De toda a documentação Entregue Pelos alunos Que estão sendo Denunciados E fiz também Uma consulta Da legislação Que tem orientado As universidades Nesse sentido A legislação Organizada pelo MEC O MEC é claro Nisso Inclusive A própria página Do MEC Já lá Nas perguntas Comuns Vai dizer Qual é a documentação Que a gente tem que Tem que atuar E tem que Trabalhar Que é a autodeclaração Para concurso público Isso é diferente É uma outra legislação Que orienta Então Aqui Inicialmente A gente Todos os editais Estavam utilizando A autodeclaração Esses estudantes Eles colocaram A autodeclaração Então a documentação Deles Tanto do ponto de vista De renda Quanto do ponto de vista Da cota racial Está adequada E não havia No edital Nesse edital 36 Nenhuma previsão Que encaminhasse Diferente Esse tema A própria CEPAF Fez parte Desse trabalho Ao longo Desse edital 36 E Para nós Isso estava Muito claro Como que nós Iríamos resolver Essa questão Que era em relação A autodeclaração Me parece que A PROCIS Em que pese Que o Sandro Não pôde ficar Mas a PROCIS Tem feito Toda uma discussão E uma reflexão Inclusive junto A CEPAF Para fazer uma rodada De debates E de formação Mesmo Para que a gente Possa definir Essas temáticas De forma mais Apropriada Em outras universidades Esses prós e contras Eles estão acontecendo A passos Viscerais Muitas universidades Que abordaram Ou que Estão utilizando As comissões Essas de verificação Muitas já estão Querendo voltar atrás Porque também Estão recebendo Vários recursos judiciais Em relação a isso Então não é uma questão Que está pacificada Nem para quem usa Nem para quem não usa Esses instrumentos Em relação a essa Denúncia específica Me parece que a gente Tem que tentar Dar o mesmo encaminhamento Para ela Porque a gente também Tem que tomar muito cuidado Em relação Aquilo que o próprio edital E as normas propuseram E discutir essa questão Num nível Que talvez a gente Tenha que levar Para os outros editais E para as outras ações Da universidade Um outro encaminhamento Mas em relação A essa denúncia específica Tudo aquilo Que a gente pediu Como documento Foi apresentado Tudo aquilo Que o edital garantiu Foi apresentado Então eu não sei Qual a ação Que nós poderíamos tomar Em relação A essa questão Pessoalmente E intelectualmente Eu tenho Uma reflexão Em relação a isso Porque eu sou historiadora E essa dívida histórica Nem com as Muito menos Nem com as classes sociais E nem com as etnias Que compõem O Estado Nacional Brasileiro Elas vão conseguir Se pagar Nos próximos 300 anos E que está Nos próximos 600 anos Então A gente tem que fazer Uma discussão Profunda Em relação a isso Profunda Em relação aos processos De miscigenação Que o Brasil sofreu E isso não é garantir Nenhuma coisa Nem outra Mas é uma reflexão Que passa por uma Discussão teórica E por uma discussão Dos autores Que estão discutindo Essa Não é só Uma opinião minha Ou do outro E mesmo Dos movimentos sociais Envolvidos em relação a isso Então acho que a gente Não sei se a gente Toma uma decisão Em relação a como Conduzir esses processos Dessa denúncia Talvez a gente tivesse que ter O apoio Da procuradoria Nesse sentido E já temos Em relação a isso Então me parece Que esse talvez Seja o encaminhamento Mais adequado Para esse caso De denúncia Específica E fazer uma discussão E promover essa discussão No âmbito teórico E no âmbito dos movimentos Convidando os movimentos Para decidir isso Junto conosco Para nos amparar Mais Não só na legislação Mas também Nas discussões Que estão sendo feitas Por aí Passo Marcos É gente No caso específico Dessa questão Foi agendar uma reunião Com o coletivo De estudantes Interessados no tema Nós tivemos representantes Da CEPAF Também presentes Nós tivemos a presença Da assistente social Da psicóloga Lotadas aqui no campus E foi muito rico E chama atenção Na verdade A necessidade Para que a gente Tenha imediatamente Ou urgentemente Eu não sei se A retomada Ou a instituição Da comissão de ética Dicente Porque Para além Dessa questão Da denúncia Fica Explícita A necessidade De a gente ter Essa instância Funcionando na instituição É urgente É para ontem De fato E aí surgem Uma série De questões Dessa reunião Então a resposta Que o IAC Dará A ouvidoria Será então A ata Dessa reunião E que não está Pronta ainda Mas o que aparece Das falas Das pessoas Presentes É de que também Há passivos Que não foram Resolvidos No passado Por exemplo De manifestações Junto à ouvidoria Que não foram Respondidas Em tempo hábil E isso Foi gerando Uma certa Insatisfação Uma grande Insatisfação Que por sua vez Foi identificada Como Bom Se nós não somos Escutados Na UFSB Vamos partir Para outros caminhos Como redes sociais Então Aí tem uma questão De forma Como as coisas São feitas Mas também Não se pode Deixar de esquecer O conteúdo Dessas questões Colocadas Que são fundamentais E que a gente Tem que ter De fato Uma discussão Ampla na universidade Para que a gente Consiga avançar Na resolução Desses problemas E reforça A urgência Na instituição Da comissão De ética de centro Passo Eu gostaria De fazer também Um comentário Reforçando Na verdade A fala do Marcos Que eu acho Que isso é fundamental Eu sei que falta Ainda muitos Protocolos E processos A serem institucionalizados E esse é um deles E eu acho Que é um dos que urgem Qual é o processo Eu realmente não sei Marcos colocou Que coisas que passaram Pela ouvidoria E não foram resolvidos Tem processos De estudantes Contra professores De professores Contra estudantes Professores Contra professores Enfim Quais são esses caminhos Quais são os processos Como os comitês Estão funcionando Acho que a gente Precisa realmente Rever essas coisas Institucionalizar os processos Transformar Colocar de forma transparente Qual é o caminho A ser seguido Em cada uma dessas situações Como se faz Uma denúncia Porque eu acho Que posso estar enganado Mas talvez Recorrer a rede social Como uma forma De chamar a atenção Pode ser Eu coloco aqui Bem claro Que pode ser Uma forma De não conhecer O processo normal Onde deveria O processo deveria Ser seguido E claro Lógico A hora que eu não sei Como eu posso protestar Algo que eu imagino Que está me ferindo Quando eu estou perdendo Os meus direitos Eu vou recorrer A divulgar A colocar Na imprensa Na rede social Etc Mas eu acho Que os ritos institucionais Precisam estar claros E patentes Para todo mundo E eu sinto falta disso Então eu acho Que para ajudar Não quer dizer Que tem que ser anterior Nem nada Esse processo Tem que seguir Tem que correr Mas eu acho Que é fundamental A gente colocar Deixar bem claro Qual é o rito Qual é o processo O processo é esse Para que as pessoas Possam saber A quem recorrer E como deve ser Feito o processo Para recorrer Quando sente Que os seus direitos Estão sendo Violados nesse caso Pácio Carlos Eu também sinto falta Desses processos E dessas questões Que a gente precisa Realmente Dar conta Com relação A comissão de ética Dos servidores Na verdade Docente A comissão de ética Dos servidores Ela está Ativa E funcionando Com sua Constituição Definida E a gente Está tentando Colocar em dia Vários processos Que estão Colocados Para essa comissão De ética Em relação ao comitê De ética Estudantil Esse realmente Não tem funcionado E a gente Foi nomeado Lá Acho que em 2014 2015 Esse comitê de ética Mas ele Efetivamente Não tem Funcionado Com relação A ouvidoria A mesma coisa Nós temos Várias Questões Principalmente Na sua grande Maioria Relativas A projeac Que não tem Respostas E que tem Já seis meses Um ano Chegaram Essas denúncias E nunca foram Respondidas E a gente Está colocando Essas questões E estamos fazendo Colocando em dia Essa pauta Que está Atrasada Com relação ao comitê De ética Estudantil Marcos A gente está Já fizemos Uma Estamos Vendo Inclusive do ponto de vista Legal A questão Do que está Colocado No código De ética Isso está sendo Revisado pela Procuradoria A gente está Fazendo análise Desse código De ética Para poder deixar O mais Objetivo possível Para que a gente Possa Utilizá-lo Como instrumento De aplicação Dos encaminhamentos Devidos Quando chegar A denúncias Relativas A questão Estudantil E vamos Refazer Essa comissão De ética Estudantil Criar uma nova Comissão Com novos Membros Para que a gente Possa Dar encaminhamento A essas questões Que a gente tem Uma pauta Atrasadíssima De questões A serem discutidas Com relação A essa questão Da denúncia Eu conversei Ontem Com a procuradora E a gente É a necessidade De a gente Dar uma resposta Há um processo Também civil Correndo Desses alunos Que foram Denunciados Com relação Aos denunciantes Então há um processo Civil Ontem eu recebi Da Secretaria De Segurança Pública Do Estado da Bahia Já um processo Criminal Que foi impetrado Contra os alunos Então E essa questão Isso aí é uma questão Da justiça comum Não envolve a gente Obviamente Sobre essa questão Que é um processo De direito civil Do processo civil Mas nos foi informado De que esse processo existe Com relação A gente deve instituir Uma comissão Para começar Essa discussão Em relação A essa questão Das cotas Como fazer isso Como averiguar É importante É importante a participação Da CEPAF Da PROCIS E dos estudantes De uma maneira geral Nessa discussão De todos nós Na verdade De como a gente vai Começar essa discussão É claro É claro que nas questões jurídicas A gente vai fazer Uma averiguação Em relação A comissão Vai fazer uma análise Desse processo Até porque Como a Ana Junaína Colocou Não tinha Nenhuma clareza Em relação Ao processo Que critérios A gente usaria Além do critério De autodeclaração Isso no Edital Não foi previsto Isso Então Portanto A gente pode Usar uma Determinada sanção Mas esse aluno Também entra Com o processo Porque também Ele não foi avisado De que não podia ser assim Enfim Você fica fazendo Um círculo Então É um processo Exatamente É um processo Que não tinha Definição anterior Nenhuma Mas que é importante Que a gente tome Uma posição Em relação É que a gente vai Criar mecanismos Para que a gente Possa ter isso Mais claro Nos próximos editais Nossos E nos próximos Processos seletivos Nossos Então Esse é o encaminhamento Que eu conversei Com o Roberto Ontem A gente vai criar Essa comissão Para começar A trabalhar Essa temática E a gente Estabelecer Algumas regras De como Que a gente Vai proceder Para essas denúncias Quando elas Chegarem A questão De averiguação Sobre a Autodeclaração É algo Que é um processo Complicado E que a gente Também não vai poder Imagine a gente Tem uma entrada De 1500 alunos A gente vai pegar Chamar todo mundo Botar na sala E dizer Não, você é branco Você é preto Você é branco Você é preto Entendeu? É complicado A gente vai fazer Atuar Na medida da denúncia Por exemplo Chegou uma denúncia De que o fulano Entrou Noiro de olho azul E entrou como negro E aí a gente Vai fazer uma análise E aí a gente Tem que estabelecer Regras Não pode ser assim Eu vou chegar lá Eu tenho Sou daltônica E acho que uma cor É uma e a outra Entendeu? Então Eu preciso ter Regras claras E objetivas Em relação a isso E portanto Há uma necessidade De uma discussão Muito Com bastante cuidado Bastante criteriosa Porque essa temática É uma temática Muito complicada Então assim Você dizer Eu tenho uma sobrinha Por exemplo Que é branca Loira 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 Branca Que é uma vela E minha irmã É mais pretinha Do que eu Mas o pai dela É sueco E ela nasceu Igualzinha ao pai Embora a cara seja da mãe Mas a cor E o cabelo é do pai Então ela vai dizer Eu tenho origem negra Tem Então a discussão é Porque você não vai ser discriminada Porque você é loira Então qual é o critério É porque você sofreu discriminação Algum dia na sua vida Que você é considerado negro Então existe uma série De discussões Aí porque O que é a cota racial A cota racial Vem para corrigir Uma dívida histórica Que nós temos Que não vai ser paga tão cedo Nunca vai ser paga Para falar a verdade Porque 300 anos de escravidão Não se paga De um dia para a noite E não só a escravidão Mas o que foi Esse processo de saída Da escravidão O que foi Que foi mais perverso Do que a própria escravidão Que foi pegar esses negros Todos jogar no lixo E dizer Se virem agora Porque agora vocês não tem Nem onde morar Nem onde comer Nem onde fazer nada E se virem E a gente não vai dar emprego Para vocês Porque vocês são pretos Ponto Foi isso que nós fizemos Na nossa sociedade E jogamos essas pessoas Na sarjeta Ao longo desses anos todos E que isso é uma dívida Que se perpetuou Por 300 anos E mais esse tempo todo Que a gente tem Depois da violação Da escravidão Então a gente vem Para corrigir essa dívida A cota racial Então o que a gente Qual é o fundo Como você diz É uma discussão filosófica Do que é afinal de contas As pessoas que são atingidas Por esse processo Certo As pessoas brancas Que são filhos de negros Que também tem esse impacto Do que foi a vida dos seus pais Porque elas também Têm uma vida miserável Porque elas vieram de pais Que foram sofrer No preconceito E que são negras E que portanto Não tiveram chance Então é uma discussão Que não é simples É muito complicada E a gente precisa ter Muita tranquilidade Para fazer essa discussão Sem as paixões Dos corporativismos Das nossas concepções Individuais Mas pensando em termos coletivos E eu acho Que é uma discussão Inclusive muito rica Que a gente precisa ter Nessa universidade Até para a gente Poder ter uma clareza Porque a gente fala muito Na questão da inclusão De não sei o que A gente precisa ter clareza Do que é que isso implica O que é que significa isso Eu acho que É necessário Que a gente crie essa comissão E comecemos a discutir De forma bastante Madura E com bastante tranquilidade Esse tema Que não é um tema simples Enfim Eu acho que a gente Vai fazer Instituir essa comissão O mais rápido possível Essa questão Marcos Da código de ética Estudante hoje A gente está trabalhando Já nisso Na revisão E passando pela procuradoria Para saber se está tudo De acordo E na instituição De uma nova comissão De um novo comitê de ética Para começar a atuar Nessas questões Que a gente tem Uma longa fila De coisas Para serem respondidas Por essa instituição Ok? Gente, eu tenho um último esclarecimento Só em relação A ouvidoria E efetivamente A PROJAC Tinha uma quantidade Absurda De problemas Enfim Reclamações Na ouvidoria E elas estavam sem responder Desde, sei lá Março, abril Do ano passado Então na semana passada Eu fiz um final de semana Ouvidor E respondi todas As reclamatórias Até a semana passada Então o meu A minha reclamação Aqui na ouvidoria Está zerada Pelo menos até agora Já comecei a receber As tréplicas Das minhas respostas Mas todo esse passivo Que a gente trazia Do ano passado Da ouvidoria A PROJAC Aquilo que Atingia a PROJAC Já foi resolvido Agora depois disso Já houveram outras coisas Então agora A gente está tentando Respeitar e trabalhar Com os prazos Dados pelo ouvidor Para as respostas Dos procedimentos Passo Hoje à tarde Nós teremos uma reunião Dos pró-reitores As assessorias Ouvidoria Com a procuradora Para passar uma série De informações E orientações Sobre uma série De temáticas Que a gente tem Do ponto de vista legal Da nossa instituição E a gente deve fazer Essa discussão também Da procuradoria Com os decanatos Em breve Nós devemos marcar Uma reunião Para tirar dúvidas Para vocês Poderem se orientar Também sobre procedimentos Como fazer Em relação a processos Essas coisas Que a gente recebe A toda hora Na instituição Então, gente Muito obrigada Pela paciência E nos vemos em breve Bom almoço para todos E nos vemos em breve 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 E nos vemos em breve